19ª Legislatura. Nós já registramos presença. A presidência, nos termos do Palácio I do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão de Direitos Humanos a debater a necessidade da retomada da regularização fundiária em Minas Gerais com vista a garantir o direito humano à terra, à moradia e à produção de alimentos. Doutor Jean, nosso deputado também querido aqui da casa, presente, que também tinha um requerimento muito semelhante a essa audiência que nós vamos fazer. E nós definimos, então, juntar as forças do Vale do Jequitião e do Norte de Minas nessa perspectiva do debate da regulação fundiária na Assembleia Legislativa. Eu convido, então, antes de a gente fazer as considerações iniciais, nós convidamos para fazer parte da mesa o José Ricardo Ramos Rosene, ele é o subsecretário da Subsecretaria de Assuntos Fundiários do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigada pela presença, diz a Ricardo. Convidamos a TI Pereira da Penha Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salinas e coordenadora do Movimento de Articulação dos Sindicatos do Alto Rio Pardo. Convidamos o assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também de Salinas e região, André Alves de Souza. Convidamos o Geraldo Vitor de Abreu, ex-subsecretário de Regulação Fundiária da Secretaria de Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais. Na qualidade autora do requerimento, nós vamos tecer as considerações iniciais, tanto a mim quanto o doutor Jean. Logo em seguida, nós passaremos a fala para os convidados e convidadas e gostaríamos de fazer um cumprimento especial àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Nessa primeira fase da TV, nós estamos ao vivo pela TV Assembleia e a gente gostaria, então, de que os que nos acompanham pudessem também interagir com essa audiência. Gostaríamos de justificar a ausência do, foi convidado, mas o Vilso da Fetaeng, o doutor Helder, procurador regional dos direitos cidadãos, doutor Helder, semana passada, reuniu conosco e já disse que ele teria outro compromisso e não poderia vir. A Lucimar também ainda não chegou da FETRAF. O André Sperlin, também promotor de justiça, que não mandou ainda justificativa, mas provavelmente deve mandar alguma mensagem ainda. Eu gostaria também de registrar a presença do vereador de Capelinha, Gilmar Isaías dos Santos, presente, o Agnaldo Rodrigues Mendes, também vereador da Câmara Municipal do município de Capelinha. Logo depois das falas dos convidados, nós abriremos a fila do povo. A gente vai fazer as inscrições para quem quiser falar nesta audiência, perguntar. Logo em seguida, a gente retorna para a mesa, para as considerações dos convidados e convidadas. E a gente, então, durante a audiência, esperamos que haja proposições para a gente transformar em requerimentos dessa audiência para seguirmos debatendo o tema aqui no Estado de Minas Gerais. Bom, a continuidade do programa da regularização fundiária, ele é um marco inicial para os agricultores, principalmente do norte de Minas, que possam acessar outras políticas públicas. A gente fala que a gente não tem o título, nós temos uma dificuldade grande de acessar crédito, outros programas da agricultura familiar, por isso é importante que a gente consiga ter mecanismo para que toda a família tenha o direito de ter o título da sua terra. Isso permitiria desenvolver todo o potencial da agricultura gerando emprego, que é o que nós falamos aqui. Uma da matriz do desenvolvimento econômico do Estado não pode ser só a mineração, o mecanismo de desenvolvimento na agricultura familiar é uma das formas que a gente reconhece que pode gerar, dinamizar as economias locais. Só lembrando que em torno de 4 mil títulos foram concedidos entre 2015 a 2018. Depois o diretor, o Zé Ricardo, pode confirmar que agora, em 2019, foram entregues 267 títulos. Então, nós estamos falando de um processo que a gente quer celeridade, se nós continuarmos com esse ritmo durante o ano, é lógico, entendendo que o governo é um novo governo e demora um tempo mesmo para as coisas se organizarem, mas que a gente espera que 2020 seja um ano de muita celeridade, de muita emissão de títulos para as comunidades. O requerimento dessa audiência também atende um pedido muito especial, que é do Mastro. Essa região do Alto Rio Pardo tem um movimento articulado de todos os sindicatos trabalhadores rurais. Ele é composto por 14 sindicatos de vários municípios. Montezuma, Santo Antônio do Retiro, Indaiabira, São João do Paraíso, Ninheira, Berizal, Rubelita, Tayobeira, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Fruta de Leite e Novo Horizonte. É um movimento que se reúne a cada dois meses para discutir não só as demandas que têm coletivas dessa articulação, mas, principalmente, uma articulação de solidariedade uns com os outros na resolução dos seus problemas e nas lutas, não só da agricultura familiar, mas de todo o território, incluindo, inclusive, a luta das mulheres trabalhadoras rurais. Mais de 16 mil cadastros de organização fundiária foram realizados e as famílias aguardam, desde 2011, a titulação de suas terras em função de operação da Polícia Federal, no caso específico lá do Alto Rio Pardo, de combate à grilagem de terra pública, que estavam sendo vendidas às mineradoras para exploração de jazidas de minério de ferro. Servidores públicos vinculados à autarquia estadual do ITE, naquela época, que legitimavam a aposta da terra devoluta por laranjas que jamais tinham sido proprietários das terras na região. O problema da Operação Grilo, que assim foi chamada naquela época, é que, além de combater os oportunistas e criminosos, ela também afetou os trabalhadores e trabalhadoras rurais da região, que não tinham nada a ver com o esquema de fraude e que foram impactados com essa operação. O poder público não pode jogar a criança fora junto com a água do banho. Não pode prejudicar a centena de agricultores para fazer cumprir uma lei. O Ministério Público já fez um acordo para a retomada da regularização fundiária nos municípios, alvo da Operação Grilo. Agora falta o governo de Minas cumprir a parte dele. Dois pesos e duas medidas nessa discussão. Enquanto a titulação de terras, que pode beneficiar centenas de pequenos agricultores, para nós segue em ritmo de tartaruga, um projeto de interesse dos grandes empresários tramita aqui nessa casa. O projeto de lei 3601 de 2017, que dispõe sobre as terras públicas, traz a possibilidade das grandes empresas que exploram as terras públicas de terem suas dívidas perdoadas sem qualquer justificativa. Em seu artigo 49, o projeto diz o seguinte. Para fim de recebimento das áreas devolutas que ainda se encontram na posse das empresas arrendatárias, o Estado poderá adotar medidas que visem a celeridade na resolução e arrecadação das áreas, incluindo o perdão das dívidas das empresas arrendatárias. Isso é, para ter de volta uma terra que é sua, o Estado de Minas Gerais, que encontra em completa crise econômica, que é isso que nós estamos ouvindo e estamos também acompanhando no Estado, coloca a possibilidade de perdoar uma dívida que pode somar milhões de reais. Enquanto isso, a titulação de terras que não custa nada ao Estado e que poderia gerar arrecadação está parada na burocracia da cidade administrativa. Então, nessa audiência de hoje, nós queremos dialogar, conversar, mas queremos sair daqui com sinalizações concretas de um processo do Alto Rio Pardo, mas também eu creio que do Jequitonha, o doutor Jean vai também explanar sobre essa situação do Jequitonha, e que a gente consiga, inclusive, a gente barrar um debate que está acontecendo aqui na casa, inclusive por parte de um deputado, que diz que as terras deverão ser vendidas, inclusive para asfaltar aquela região do Alto Rio Pardo. Todos nós, inclusive outros deputados aqui da casa, sabem que essas terras já estão ocupadas por famílias. Então, não terras que devem ser vendidas, são terras que devem ser titularizadas para aqueles que estão lá há muitos anos. Então, é um debate que nós devemos aqui, olha, espera lá, agora é a vez do Estado dar continuidade a um processo que iniciou, inclusive, recomeçando por essa região, o Zé Ricardo já falou que já esteve lá com a equipe dele, e a gente espera ouvir de você, diretor, boas notícias, para sairmos daqui animados para continuar manejando as terras, produzindo, dinamizando a economia do lugar. As pessoas que estão aqui são trabalhadores, trabalhadoras, sempre estiveram lá, são pessoas honestas, e cabe ao Estado cuidar dessas pessoas, e cabe ao Estado cuidar de conceder o título para essas famílias e famílias. E com esse espírito que nós começamos essa audiência, no diálogo, da negociação, do respeito, mas, acima de tudo, de um processo que vem se arrastando, foi paralisado e agora deve ser retomado com mais força para a gente conseguir dar cidadania, grandeza, a um povo lutador, trabalhador, de uma região que as pessoas que acompanham sabem muito bem. A seca que assola, não só esse período, mas há muitos anos, as pessoas aprenderam a conviver com ela. E é convivendo, plantando uma vez, plantando duas, plantando três, não colhendo nada às vezes, mas insistindo em ficar no campo, ao invés de vir para as grandes periferias, para as favelas das cidades. Então, é esse povo que nós também devemos cuidar, e o que o Estado tem uma obrigação para com ele. Então, que tenhamos uma boa audiência, e eu passo para as suas considerações iniciais. doutor Jean Freire, ele é presidente da Comissão de Participação Popular, um deputado também nosso aliado, do nosso bloco, e que é cúmplice também das nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bem, é com muita felicidade que nós iniciamos o nosso dia com luta. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar a todos vocês. Me permito aqui, na pessoa do meu amigo Geraldo Santana, que é de lá, da região que luta pela terra, e que eu conheço. É muito interessante, Geraldo, e todos vocês, quando a gente fala sobre um tema que a gente conhece. Quando alguém fala assim, mas não é assim, aí a gente fala assim, é sim, porque eu estive lá. Eu conheço. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês que vêm dessa terra, dessa região onde eu conheço, onde eu já pisei várias vezes. Cumprimentar aqui a companheira Leninha, que é uma deputada... Eu não diria que é uma grata surpresa, porque eu também conheço a Leninha de tantas outras lutas. Então, para mim, não é surpresa a luta que ela tem travado aqui, e a soma que ela fez à nossa bancada. Uma deputada que chegou já aguerrida. Fruto de quê? Fruto da luta, dos anos e anos que ela vem travando essa luta no norte de Minas, nos ajudando também no Jequitinhonha. Então, é com muita felicidade, Leninha, estar aqui ao seu lado. Nós, que ontem estávamos em Montes Claros, no PPAG, e tivemos a oportunidade, depois, no final, já ali da tarde, de dialogar sobre alguns problemas lá da região. E aí, problemas esses que eu quero até também falar um pouco aqui, porque tem a ver com a questão da nossa região. Eu fico, às vezes, perguntando... Queria cumprimentar também todos vocês aqui, que representam o Poder Executivo, todos os companheiros que vieram aqui discutir, para tentar sair, como a Leninha colocou muito bem, num diálogo, numa proposta... Tudo bem, Gerardinho? Numa proposta que possa fortalecer a vocês que cuidam dessa terra, que cuidam mais do que ninguém da água. Qual a função social da terra? Eu acho que a gente... Não dá para discutir reforma agrária, não dá para discutir regularização fundiária, se a gente questionar isso. A terra tem uma função social? Por que existe a terra? Por que existe a água? Será que eu sou cristão? E eu fico, às vezes, perguntando por que Deus colocou a terra, por que nos colocou nela? Será que foi para monoculturas? Será que foi para a criação de gado, simplesmente? A gente entende a necessidade de tudo, mas será que tem que ser feito dessa maneira? Nós estamos agora num momento, e é real isso, que o Estado está em crise. E não é de hoje. Não é uma crise que iniciou hoje. É uma crise que iniciou há anos. Há anos. Eu diria que essa crise nossa vem de mais ou aproximadamente 20 anos. O Estado está em crise, é real. Não tem recursos. Agora, num Estado que está em crise, nós falamos na possibilidade de perdoar a dívida dos ricos, como a Leninha colocou aqui. Nós falamos na possibilidade de perdoar a dívida dos ricos. Que crise é essa? Foram os pobres que fizeram a crise? Foi o povo pobre, lutador, que construiu essa crise? Tantas e tantas terras devolutas. E eu queria deixar essa pergunta ao Poder Executivo. Eu queria ter uma noção aqui do tamanho dessas terras devolutas no Estado, respondido pelo Poder Executivo, na mão de quem estão essas terras devolutas do Estado, e como estão os contratos? Estão vencidos? Há quanto tempo? Quais as empresas não estão pagando? Eu vejo aqui o companheiro vereador de Capelinha, cumprimento você, e lá, por exemplo, nós temos uma questão que nós temos que ter coragem de enfrentar, que é a pera. Vocês sabem disso, nós temos que ter coragem de enfrentá-la. E nós já temos um requerimento aqui aprovado para discutir essa questão específica. Onde estão plantando eucalipto? A terra é do Estado? Não é? Estão pagando? Não estão pagando? Há quanto tempo? Ou seja, tanta terra na mão dos ricos, e eles que usam tanto a expressão de invadir, que o povo invadiu, que o povo invadiu, que o povo invadiu, quando é com eles, não é invadir. Porque, se estão na terra do povo, do Estado, fazendo monoculturas e não estão pagando, essa sim é a invasão. Porque ela tinha uma função ali antes. Quando o povo ocupa essa terra que não tem essa função social, aí eles chamam de invasão. Então, é perguntas que eu deixo para o Poder Executivo. Nós temos uma outra situação ali próximo, que é um grande projeto que o governo do Estado se coloca, ontem eu e a Leninha até discutíamos isso também, como um grande projeto, que, por sinal, não é do governo, mas ele pode permitir que se faça esse projeto, que é tirar água da região de Gromogol para transportar minério. Tirar água de uma região que não tem água para transportar minério. E aí eu fico, Leninha, ontem eu estava, depois da conversa com você, eu estava imaginando o seguinte, imagine um tubo imenso passando por essa região levando água e minério e as pessoas da tela terra pensarem o seguinte, esse tubo está levando água e eu não tenho água na minha terra. Imagine essa situação. Então, é uma questão também que eu queria, e nós temos que aproveitar, Leninha, e todo o ambiente onde tiver um ou mais de um, nós temos que dizer isso. Dizer sobre esse projeto, dizer isso que você disse aqui, da possibilidade de um projeto que tramita aqui de perdoar a dívida dos grandes, enquanto vocês estão pelejando para regularização fundiária, para ter o seu pedaço de chão. Eu, como médico, costumo dizer o primeiro documento que a gente faz quando nasce é a certidão de nascimento. É ele que diz quem eu sou, qual a minha cor, de quem eu sou filho, quem é minha mãe, quem é meu pai, que horas que eu nasci, a cidade onde eu nasci. Essa é a minha certidão de nascimento. A regularização fundiária é a certidão de nascimento. É a certidão de nascimento. É ela que diz que a terra é de vocês, qual o tamanho da terra. Ela que fala tudo. Eu nunca vou esquecer um senhor quilombola lá de Marobá dos Teixeiras, no Baixo de Aquichonha, que ele falando o seguinte, o dia que ele recebeu o título, aliás, ele disse, ele não tinha recebido o título ainda, e ele falou, doutor, eu tenho 80 anos, eu parei de fazer aniversário nos 80 anos, para parar o tempo, e só vou fazer comemorar aniversário quando eu receber a minha regularização do meu terreno, da minha terra. E é isso que eu julgo que é a regularização fundiária. A Leninha colocou muito bem que foram feitos quase 5 mil títulos no governo passado. Anteriormente, Geraldinho, pode me ajudar aí, me parece que tinha feito em 12 anos, por volta de 50 títulos. E, em 4 anos, fez quase 5 mil. É isso que nós pedimos no Poder Executivo agora. Nós não queremos, nós não temos isso, que o governo passado, porque eu era de governo, agora eu sou oposição, não. Não é essa questão. Eu acho que todo governo tem a obrigação de passar o Estado melhor do que ele recebeu. e nós queremos muito. Eu acho que nós vamos ficar muito felizes se, no final de 4 anos, agora nós falássemos assim, conseguimos entregar 10 mil títulos. E, sobre essa questão também, em especial, para terminar a minha fala, eu queria dizer sobre um pedaço de chão que eu conheço muito também, que é a região de Itapeva. Eu conheço. eu já dormi lá, eu já colhi com eles frutos, frutos, fruto do trabalho deles. Eu já fiz várias reuniões com eles lá, já almocei, já jantei. Eu conheço lá. Eu já vi, por exemplo, regiões que eles fizeram a água voltar a nascer. Esses, sim, cuidam da sua terra. Eu queria saber como está o processo de regularização deles, a que passo anda e o que nós poderíamos fazer para contribuir ainda mais. São essas as minhas falas iniciais e que nós possamos, como a Leninha colocou, fazer uma audiência de diálogo e de resolução. Que nós possamos sair daqui com encaminhamentos, com prazos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Nós queríamos agora convidar o Jonas Vaz Leandro. Ele é assessor do promotor de justiça. Ele é analista do Ministério Público de Minas Gerais. Ele está aqui representando o doutor André Sperling. Bem-vindo, Jonas. Queríamos convidar a Lucimar de Lourdes Gonçalves, coordenadora-geral da FETRAF em Minas Gerais. Queríamos registrar a presença do vereador Dalmi, lá de Matias Cardoso, que acompanha bem também o processo da Lapinha, do quilombo da Lapinha, que nós estamos também lutando para não ter despejo lá no quilombo da Lapinha desde há uns três meses atrás. E a gente espera contar também com os poderes locais para na luta do povo. Então, nós vamos dispor de dez minutos na primeira rodada para cada um dos convidados. É lógico que uma tolerânciazinha para trazer as informações que a gente também precisa ter. Nós vamos começar com o Zé Ricardo, que é importante a gente trazer a fala do Executivo, porque também a gente pode até cometer equívocos. A gente não está sabendo direito o que está acontecendo no Executivo. Então, a gente queria ouvir o diretor, o subsecretário, aliás, de assuntos fundiários da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Ricardo Ramos Roseno, subsecretário. Muito bom dia a todos e a todas. Meus cumprimentos iniciais à deputada Leninha e, desde já, agradecendo a oportunidade por estar aqui nessa manhã falando um pouco do trabalho que estamos realizando com relação aos assuntos fundiários no Estado de Minas Gerais, cumprimentar o doutor Jean, cumprimentar o Geraldinho, que eu tive a oportunidade, agora, nesse momento, de assumir as atribuições que ele tinha no governo anterior e, Geraldinho, eu ouvi muito bons relatos a seu respeito e espero contar com seu apoio, sua participação na nossa gestão. Meus cumprimentos a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, fazem aqui presente, que também nos ouvem nesse momento. queria cumprimentá-los na pessoa do Armindo, que é um amigo antigo lá do Alto Rio Pardo, cumprimentar o Jonas, do Ministério Público Estadual, cumprimentar a Lucimada, a FETRAF, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Salinas, a TI, e todos que nos ouvem aqui, em especial a nossa equipe que se faz aqui presente e também nos acompanha lá da Secretaria. Eu agradeço, Leninha e deputados, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa casa, na Casa do Povo, na Assembleia. Queria trazer também, registrar um abraço da nossa secretária, ela esteve aqui na semana passada, no evento A Assembleia Fiscaliza, e teve a oportunidade de falar de todos os assuntos e temas e ações da Secretaria de Agricultura, vem desenvolvendo já nesse novo governo. Eu vou passar de modo bem rápido, tentando resumir o máximo possível, para não estourar muito o meu tempo, com relação aos assuntos fundiários do Estado de Minas Gerais. Com certeza, o Estado de Minas Gerais, ele vem sofrendo ao longo dos anos um prejuízo significativo com relação à regularização fundiária e isso é um problema que afeta praticamente todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Nós acreditamos que existem nos 853 municípios do Estado agricultores e agricultoras que exploram a sua propriedade, ainda hoje, na forma de posse. Nós acreditamos que esse número ultrapassa as 100 mil unidades agrícolas agrícolas que, até hoje, não dispõem de documento da terra. Esse é um problema que não é um problema somente em Minas Gerais, na verdade, o Brasil inteiro passa por esse problema e possui ações do governo do Estado no sentido de mitigar esses problemas. Minas Gerais, também, relembrando que, ao longo dos últimos anos, teve uma perda significativa até na memória das ações em função da extinção das várias empresas e entidades que fizeram a gestão desse assunto. A Rural Minas, o ITER, depois o assunto passou para a CEAPA, depois, com o surgimento da SEDA, parte da atribuição passou para a SEDA, agora, com o fim da SEDA para a CEAPA. Então, nós tivemos um trabalho muito grande nesse começo de governo. na reconstrução de uma equipe, uma equipe um pouco menor, mas uma equipe bastante qualificada, uma equipe técnica que nós fizemos, tivemos a preocupação de selecionar. Hoje, grande parte da nossa equipe não são efetivos, são recrutamentos amplos, mas tivemos a preocupação de fazer uma seleção bastante técnica. também os documentos. A gente encontrou também um arquivo fundiário situado na antiga garagem da Rural Minas, num terreno do SEASA, em situação muito precária. São documentos que remontam dos primórdios das Seis Marias, no sentido de registrar toda a história fundiária do Estado, entre elas a carta da Maria Louca, a rainha, Dom João VI. Nós estamos em tratativa, nesse momento, com o Arquivo Público Mineiro, no sentido de organizar toda essa documentação e ir passando para o Arquivo Público Mineiro aquilo que pode ser passado, porque grande parte do documento tem a característica de consulta contínua, então nós temos que armazená-los. Essa foi uma preocupação nossa desde o começo do ano e nós já conseguimos um espaço na cidade administrativa, no subsolo, uma sala, inclusive, climatizada, e já iniciamos o transporte dessa documentação para a cidade administrativa. são muitas caixas, começamos a fazer o transporte e iniciando também a seleção, de modo que a gente tenha esse cuidado, essa preocupação com o documento que remonta, que reflete a nossa história fundiária no Brasil. Também, um dos motivos do nosso atraso na regularização fundiária tem sido no sentido de rever e redesenhar todos os fluxos, todos os processos que a nossa equipe trabalha no sentido de se chegar até um título. O processo para se chegar até um título é moroso, é muito importante, é muito sério, existe várias etapas e, até então, os técnicos trabalhavam com papel, com pastas, processos. Nós já tivemos um trabalho de, juntamente aos demais órgãos do governo, criar uma unidade no SEI. Hoje, todo o processo para regularização fundiária, ele está informatizado e ele está no SEI. Ou seja, em 2020, todos os novos processos, a gente não vai mexer mais com papel, a gente vai fazer audiência pública lá no município, já vai inserir no SEI e toda a tramitação dentro da secretaria e com os técnicos, vai ser via SEI. qual que é a importância disso? A segurança de armazenamento, a validade, cada título tem o QR Code, a secretária que assina o título e o governador vão assinar no SEI, nós vamos imprimir no SEI, qualquer pedido de impressão de segunda via vai estar pronto atendimento no SEI, então, isso aí demonstra seriedade, transparência e preocupação com aqueles que nos vão suceder, que não vai ser preciso estar juntando e procurando papel para a gente estar organizando para dar continuidade no trabalho. Com relação à regularização fundiária, a gente acha que não precisa nem falar aqui para esse público o documento da terra, a importância disso para o agricultor, para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do município, qual empresa que vai querer criar, levar desenvolvimento para o município que ela não pode nem ter a posse da terra, nós estamos recebendo várias empresas que estão investindo em energia eólica e estamos desenhando uma proposta no sentido de viabilizar a regularização fundiária para aqueles agricultores onde possivelmente serão parceiros dessa empresa para se instalar torres de energia eólica da forma que está acontecendo no sul da Bahia, na região de Guarambi, de Urandi, ou seja, vocês imaginam, a gente entregar um título de terra para um agricultor naquela região de Santo Antônio de Retiro, Monte Azul, Espinosa, juntamente com a assinatura de um contrato que vai gerar uma renda para aquele agricultor em uma região tão difícil de se obter renda. também, gente, com relação à segurança jurídica, acesso a crédito, até a questão ambiental. A terra que não tem dono, é difícil você ter uma preservação e até uma cobrança. Então, a questão ambiental também nos respalda e nos motiva na regularização fundiária. O marco legal. hoje, em Minas, a nossa equipe utiliza como marco legal a lei vigente no Estado, a 11.020. Essa legislação, gente, ela é defasada, ela é de 93. Ela, com certeza, ela não acompanha aquilo que nós precisamos, aquilo que o Executivo e vocês precisam para que se chegue até um título, até um documento da terra. Bem como todas as outras questões que foram mencionadas aqui, a gestão das terras devolutas, a destinação e a arrecadação dessas terras. Eu vou tentar falar um pouquinho a respeito disso na sequência. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos três anos no governo federal. Eu sou funcionário de carreira da Emater, de Minas Gerais. Passei três anos no governo federal e atuei bastante com a regularização fundiária no governo federal. A gente opinou e trabalhou para se ter a 13.465, que viabilizou a regularização fundiária dos assentamentos de reforma agrária no Brasil. Também modernizou a lei da regularização fundiária na região amazônica implementada pela CERFAL. Ou seja, a gente investiu no governo federal na modernização da lei. Quando nós chegamos aqui, a gente encontrou uma PL em andamento. Até hoje, deputados, o governo do Estado não emitiu nenhuma opinião sobre a PL que está em vigor. ou seja, nenhuma opinião oficial a essa casa. Nós estamos numa expectativa bastante grande com relação a essa PL no sentido de nos apoiar, nos apoiar o Executivo na realização do nosso trabalho com relação à regularização fundiária. E nós temos opinião sobre essa PL, sim. Só para efeito de conhecimento, toda a PL que é tramitada aqui, o Executivo Opina, não é isso, deputados, e manda para cá. Ontem, ainda, nós estávamos numa reunião na Segov, ajustando essa opinião do governo do Estado para que o governo do Estado encaminhe para a Assembleia. E a gente tem algumas questões que a gente precisa avançar e que a gente gostaria que essa PL nos ajudasse. E eu queria até ter liberdade de mencionar algumas. A destinação de terras públicas, no que tange a priorização da destinação das terras. A gente acredita que a gente tem que ter também a maior flexibilidade na destinação dessas terras, de modo que aquilo que é a vocação regional seja a prioridade para a destinação das terras, seja para a preservação do meio ambiente, seja para a regularização fundiária dos povos e comunidades tradicionais que estão lá hoje utilizando essas terras, seja para a reforma agrária, seja para novos investimentos e empreendimentos que vão gerar riqueza para aquela região. Ou seja, a gente precisa ter maior flexibilidade na destinação. E a gente acredita também que essa destinação deve passar por uma audiência pública local, para ouvir a comunidade local, para saber qual é a melhor destinação dessa terra. A arrecadação sumária, nós temos uma dificuldade tamanha com relação à legislação. Hoje, apesar de em torno de 250 mil hectares, ainda está na mão de empresários em 96 contratos, contratos realmente vencidos, uma situação que nós encontramos, esses contratos foram vencidos no ano de 2000, 2002. Na sequência, eles foram aditados. A AGE considerou que esses aditivos são nulos, mas a situação é que a pessoa, a entidade, a empresa que utiliza a terra na forma de posse, ela tem um poder sobre aquela terra. O Estado, para arrecadar, mediante a legislação atual, ela tem que abrir um processo chamado de ação discriminatória para arrecadação, que se inicia no formato administrativo, mas que qualquer pessoa ali, inclusive o próprio usuário, o posseiro, pode questionar e aquilo virá uma arrecadação judicial, uma discriminatória judicial. E aí são 20, 30 anos, aí depende da justiça. Então, a gente gostaria de estar discutindo aqui com essa casa uma forma que dê poder para o Executivo de arrecadar, deputado, essa terra, de forma mais sumária, já que se trata realmente de patrimônio público do Estado e que a gente consiga destinar essa terra de forma mais ágil, que a legislação realmente nos impede. O formato, hoje, que o Estado deve seguir perante a lei para regularização fundiária, a gente segue a 11.020. Hoje, por força de lei, somente o Estado pode fazer a regularização fundiária rural. É diferente do urbano. A partir do reúrb, os municípios podem fazer a regularização fundiária urbana. No rural, somente o Estado. Vocês imaginam uma demanda de em torno de 100 mil propriedades no Estado. O Estado fazendo, nos últimos anos, mil títulos por ano, levaria, no mínimo, 100 anos para a gente levar o título, documento da terra para aquelas famílias que estão lá. A gente precisa discutir, nessa PL, formas do Executivo agilizar essa regularização fundiária. E a gente tem algumas ideias, mas que a gente precisa estar discutindo com a Assembleia, precisa ter um apoio e uma sinalização do Ministério Público, de modo que não seja uma forma segura da gente levar e realizar a regularização fundiária. fundiária. O cadastro na regularização fundiária tem que ser feito por um servidor público, ele tem que ter fé pública. Então, a proposta da gente ter parceria com os municípios, com os governos municipais, para apoiar a realização dos cadastros. Alteração nos critérios para regularização fundiária, de modo que dê mais segurança. Regularização fundiária é a partir do momento que os poceiros comprovem que têm pelo menos cinco anos utilizando aquela terra. A resolução dos programas e distritos florestais. Eu acredito, deputada, e com muita segurança, que o Estado não vai ser favorável a um perdão de dívida das empresas que até hoje exploram a sua propriedade. Nós temos uma proposta, sim. Nós temos uma proposta de que essa dívida realmente seja calculada, tanto a dívida para o uso da terra como a dívida com relação passiva ambiental, e isso seja calculado, isso seja transformado num TAC que nos apoie, que apoie o governo do Estado na destinação daquela terra. Por exemplo, os investimentos necessários para infraestrutura elétrica, hidráulica, viária, por exemplo, para a destinação de uma dessas terras para a reforma agrária, por exemplo, ou para alienação e novas utilizações. Então, a gente, com certeza, eu falo em nome do governo aqui, o governo não é favorável a perdão de dívida, principalmente na situação que o Estado se encontra. são questões que o Executivo, na verdade, o Executivo, ao fazer a regularização fundiária, ao ser gestor de uma terra devoluta, seja na arrecadação, seja na destinação, ou seja, inclusive, na rotina nossa, todo dia, a gente opina num processo de uso capião. Às vezes, o Estado, em função de não ter agilidade ou da lei restringir as ações do Estado, o Estado acaba perdendo muito das suas terras através de ações de uso capião, e é isso que vem acontecendo. Vários processos de uso capião, principalmente no norte de Minas, tramita pela nossa Secretaria, a gente tem um prazo de cinco dias para responder, onde a AGE tem que opinar nos processos, e a gente faz as análises de sobreposição, as análises de cadeia dominial, mas, se até aquela terra for devoluta, não for matriculada, já há jurisprudência de ganho de causa para aquele parceiro que tem entrado com as ações de uso capião. por isso, a nossa esperança, e, inclusive, nos colocamos à disposição para estar aqui na Assembleia, discutindo essa PL, nós precisamos muito, o Estado de Minas precisa de uma lei que trata da regularização fundiária moderna, atual, que ajude o Executivo a fazer a destinação dessas terras. desculpa, aqui, só, já indo para os finalmente, a nossa metodologia, hoje, que a gente utiliza para a regularização fundiária, passa pelo processo de audiência pública, lá no município, selecionado, mutirão para a regularização fundiária, onde são feitos cadastros, edital de medição, ou seja, antes da gente contratar a empresa para fazer o gel, a gente tem que dar publicidade, que aquela unidade familiar vai ser objeto de uma medição, o georreferenciamento e os relatórios do LIFE, que é o laudo de identificação fundiária, onde todos os vizinhos assinam, atestando que aquele poceiro, realmente, ele utiliza aquela terra há tantos anos e o limite passa por ali, todo o trabalho nosso técnico em cima desse processo, que hoje, agora, vai tramitar via SEI, com mais velocidade, análise técnica, um outro edital, antes da gente emitir o título, para dar publicidade, e depois a audiência de entrega de títulos lá no município. Nós inserimos uma nova etapa, deputados, já que somos conhecedores que a regularização fundiária é demanda de todos os municípios do Estado, qual seria o critério do governo do Estado de selecionar os municípios para trabalhar com a regularização fundiária com o recurso do Tesouro. Então, nós publicamos, no último dia 2, o edital de chamamento público, dando publicidade a todos os municípios que têm a demanda da regularização fundiária de participar. Nós mandamos correspondência para todos os prefeitos, todos os deputados estaduais, federais, senadores, a M&M ajudou na campanha, as redes de comunicação do governo também participou e nós tivemos adesão de 152 municípios. Agora, nós estamos na etapa de priorizar esses municípios para estar atendendo em 2020, ou seja, antes do final de ano, essa casa vai saber quais são os municípios que o Executivo vai trabalhar com a regularização fundiária com o recurso do Tesouro do Estado. Agora, quando tiver uma outra fonte de recursos, seja de convênio, seja de emenda parlamentar, aí o parlamentar pode estar furando a fila e indicando o município. Mas, com o recurso do Tesouro, nós estamos organizando o trabalho a partir desse digital de chamamento público, e que, todo ano, nós faremos. E nós colocamos como critério IDH, nós colocamos o percentual da população rural em relação à população urbana, nós colocamos como critério também, Geraldinho, aqueles municípios que já têm alguma etapa vencida da regularização fundiária, de modo que o recurso que já foi gasto anteriormente não seja perdido. Então, esses municípios têm uma pontuação diferencial, e a gente vai, inclusive, atender aqueles municípios que foram priorizados anteriormente com o governo do Estado, juntamente com o Ministério Público, que estão naqueles critérios que vão estar colocando lá na frente. Ou seja, um critério transparente para a seleção dos municípios. e de modo também que a gente vai organizar o nosso trabalho. Por fim, eu queria registrar aqui alguns desafios que nós encontramos e que a gente vai dar, está dando tratamento. O primeiro deles, a gente, a regularização fundiária do projeto Jaíba. O projeto Jaíba são quase 2 mil lotes na etapa 1, um projeto que tem quase 40 anos e que os agricultores ainda exploram a sua propriedade na forma de posse. Nós estamos em tratativa com a GE, Tribunal de Justiça do Estado, já encaminhamos para lá uma proposta de regularização fundiária no Jaíba. No mês de novembro, nós começamos a fazer a medição através de sobrevoo com drone, ou seja, nós vamos medir todos os lotes do Jaíba, e na sequência a gente vai entrar fazendo os contratos e a gente está com o cronograma de, em 24 meses, conceder o título para aqueles posseiros que utilizam o projeto Jaíba já há quase 40 anos. Bem como, e na sequência, todos os outros projetos de assentamentos da antiga Rural Minas. A ideia é que a gente utilize essa mesma metodologia. A questão lá do Alto Rio Pardo, da Operação Grilo. eu tive a oportunidade de atuar como Secretário Nacional de Agricultura Familiar de 2016 até quase no final do ano passado. E tive a oportunidade de assinar o convênio que tem como objetivo fazer a varredura do município de Rio Pardo e de Santo Antônio do Retiro. Nós concluímos agora a varredura de Rio Pardo. Nós tivemos no município de Rio Pardo no mês de abril, não é, Pedro? No mês de abril. Tivemos no Ministério Público em Montes Claros. Tivemos reunido com a promotora em Rio Pardo de Minas. Agora, a empresa acabou de fazer a varredura e já nos passou grande parte daquela medição. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público há três semanas, há duas semanas atrás em Montes Claros. Na verdade, a gente não tem um acordo com o Ministério Público para fazer a regularização fundiária, mas sim para se fazer a implementação do convênio, que tem como objetivo a medição, a varredura do município inteiro. Agora, nós estamos discutindo com o Ministério Público e com a GE a metodologia que o Estado vai trabalhar para se pegar essa medição, confrontar com a medição anterior, juntamente com o cartório e transformar aquilo em títulos. E esse modelo vai ser replicado para os outros dez municípios do Alto Rio Pardo. Nós tivemos já uma reunião com a promotora de Salinas, já começamos a discutir o modo desoperante, mas, com certeza, a gente passa pelo controle social em cada comunidade e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do município de Rio Pardo. A ideia é que esse modelo respalde a regularização fundiária dos outros municípios que hoje encontram-se em situação de paralisação de qualquer registro, averbação ou regularização fundiária nesses dez municípios. Então, é um desafio que o gestor, à hora que lembra da Operação Grilo, realmente nos dá um certo temor, mas a gente está procurando agir com bastante cautela, conversando bastante com o cartório, conversando com as pessoas, conversando. Nós estivemos lá em Rio Pardo, fizemos uma reunião na Prefeitura, convidamos todos os representantes a participarem, não é, Armindo? De modo que a gente vai construir lá uma forma de regularização fundiária realmente que a gente consiga separar aquilo que está certo daquilo que está errado, que a gente considera que é uma fração pequena e a gente consiga avançar com a regularização fundiária, que é um atraso enorme para o Alto Rio Pardo, essa paralisação dos cartórios na região. Bom, gente, acho que eu falei demais, eu queria pedir desculpa pelo excesso de trabalho, mas, desde já, agradecendo mais uma vez, eu não falei aqui dos arrendamentos, mas, com certeza, aqui na réplica eu vou falar um pouquinho mais. Obrigada, Zé Ricardo, muito obrigada, porque também tem um tanto de pergunta aqui do público, esse pessoal saiu sete da noite, cinco da tarde, seis da tarde, viajou a noite inteira para estar aqui, então, a gente também quer dar um tempo para eles perguntarem, e aí a gente já tem 15 inscrições aqui para poder o pessoal participar. A gente queria registrar também algumas presenças, Joelisa, diretora do CAA, Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, tem representante do MAB também, do Movimento de Atingente de Barragem, cooperativa Copersan, o Armindo, o CAA Luciano também, que é da coordenação, enfim, nós vamos registrando aí as organizações. As pessoas, à medida que elas vão falar, também elas vão se identificar, e aí é importante a gente registrar as presenças. Nós vamos ouvir agora a dona Atei, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Jurais de Salinas, e também é da coordenação do Mastro, do Movimento Articular dos Sindicatos do Alto Rio Parto. Então, muito bom dia, companheiros, companheiras, e é um prazer muito grande, viu, Leninha, de eu poder fazer parte dessa mesa, sair de Salinas às sete horas da manhã. Mas é com muito orgulho que eu represento os trabalhadores rurais de Salinas, vivem lá em suas lavouras, com tanta dificuldade. Então, é um prazer imenso. Também é muito prazer representar todos esses sindicatos do Alto Rio Parto. Isso, para mim, é uma grande honra, poder estar aqui, falando em nome de todos esses sindicatos. E, neste momento, eu cumprimento toda a mesa, todos os trabalhadores, trabalhadoras, e quero dizer que, nessa audiência pública, espero que todos nós saímos vitoriosos, porque em todos esses sindicatos não tem um diferente do que o outro, não. Todos na mesma linha, na mesma dificuldade, na mesma pendência. e acredito que, nessa audiência pública, nós podemos ter uma resposta, porque é o pequeno que está lá, é o pequeno que está sofrendo, e não é o pequeno que causou essa dificuldade de o Estado estar dependente, o Estado estar quebrado. Eu tenho certeza que não é nós, trabalhadores rurais, que quebrou o Estado, não. E é por isso que nós estamos aqui querendo receber os nossos títulos para nos melhores serem organizados. Então, em nome de todos esses sindicatos, todo o território do Alto Rio Pardo, nós estamos na luta unidos para termos o mesmo título, a mesma organização de cada um. Então, é com muita honra que eu represento os trabalhadores rurais e todos esses sindicatos do Alto Rio Pardo. e é por isso que nós saímos, muitos saíram de casa de manhã, ficou o dia todo fora dos seus afazeres, para podermos estar aqui juntos, para juntos sermos vitoriosos. Então, eu acho que nós precisamos que esta casa, que o governo olhe melhor para o trabalhador rural, porque o trabalhador só sabe trabalhar, muitos não tenham o conhecimento da importância que é a vida que ele vive lá na sua roça, na sua comunidade. E, com isso, depois, nós já temos muitos inscritos, espero que os outros companheiros completem a minha fala aqui, tem os nossos assessores, os nossos deputados, e é com muito orgulho o que eu represento a cada um de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, Atei. Nós vamos ouvir agora, nós vamos intercalar as mulheres com os homens aqui. Nós vamos ouvir o Jonas Vaz Leandro, assessor da Promotoria de Justiça, da CIMOS, da Coordenaria de Cruz da Imobilização Social. Bom dia a todas e todos. Em nome do doutor André Sperling, primeiramente, cumprimentar a deputada Leninha, agradecer pelo convite, ao deputado Jean Freire também, ao Geraldinho, companheiro de muito tempo nessa luta em prol da regularização fundiária e do acesso a direitos nas comunidades rurais, ao Zé Ricardo também, que já tem algumas parcerias institucionais ao longo desses sete anos que trabalham nas CIMOS, ao advogado André também, que tem uma atuação brilhante na defesa dos direitos das comunidades rurais, de populações tradicionais no norte de Minas, à Lucimar, e à TI, que acabou de falar em nome das comunidades, do sindicato, da população rural, agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa mesa. Minha fala vai ser breve e vai ter muito sentido de expor um pouco da experiência profissional acumulada ao longo desses anos e que tem interface, tem relação com esse tema, esse debate da regularização fundiária. O primeiro contato com esse tema vem, nascimos, por meio do projeto Desenvolver, citado aqui pelo Zé Ricardo, em que a gente fez um trabalho de longo fôlego, ao longo de cinco anos estivemos presentes, no que à época eram os dez municípios de menor IDH do Estado, municípios concentrados na região norte, Jequitião e Mucuri. E, a partir desse trabalho, a gente realizou diagnósticos com equipes de universidades federais e da Universidade Estadual de Montes Claros. E, nesses diagnósticos, a gente pôde constatar, depois de um longo processo de pesquisa, que envolveu dados secundários, pesquisa nos dados do IBGE, do PNUD, agregado a processos de pesquisa participativa, o que se chegou à conclusão é de que a regularização fundiária é, junto com a questão educacional, um dos principais fatores que impedem o desenvolvimento humano de municípios. E isso nos motivou a buscar parcerias com o Estado à época. Conseguimos firmar um acordo através do qual conseguimos iniciar o trabalho de regularização fundiária e finalizar em alguns municípios. Em alguns dos municípios que estabelecemos essa parceria, conseguimos, inclusive, concluir a entrega de títulos. Me recordo de Setubinha, Pai Pedro, não é isso, Geraldinho? Pai Pedro, Setubinha, Gamileiras. Então, fomos bem-sucedidos nesse processo, nessa face de atuação do Ministério Público que é como indutor de políticas públicas, o Ministério Público atuando como esse agente que auxilia o Estado nessa vertente mais resolutiva do Ministério Público de induzir políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades, para a transformação social e para o acesso a direitos. E essa atuação no projeto Desenvolver nos traz essa reflexão, já tocada pelo Zé Ricardo aqui na fala anterior, a respeito da importância da realização fundiária como fator que possibilita a superação de alguns entraves fundamentais para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, para a redução das desigualdades regionais. Podemos, nesse período em que tivemos presentes nesses municípios, vivenciar e testemunhar casos muito emblemáticos, de, por exemplo, políticas públicas que deixaram, básicas, de acesso a direitos sociais básicos, que deixaram de ser implementadas em municípios que tinham, claramente, carência naquelas áreas por falta da regularização fundiária. Comunidades que deixaram de receber recursos, cito o caso, por exemplo, de Bonito de Minas, em que houve uma grande dificuldade em se implementar projetos de pesquisa e extensão da FAPMIG, puxados pela FAPMIG, porque não havia propriedades rurais regularizadas para que se pudesse implementar em unidades de beneficiamento de frutos do cerrado, por exemplo. São vários, são inúmeros os casos em que a falta de regularização fundiária é redunda em mais processos de exclusão social, em um acirramento dos processos de aprofundamento das desigualdades regionais, locais, e isso é algo que a gente tem que pensar e ter em mente quando trabalharmos esse tema para entendermos a importância disso e como é fundamental para que se tenha de fato uma realização dos princípios da Constituição nacional, da Constituição brasileira e que se consiga ter uma atuação dos órgãos, das instituições, do Estado, de maneira a possibilitar a efetivação dos direitos fundamentais básicos. para além dessa experiência do desenvolver, a gente tem se defrontado na CIMOS com várias situações, vários casos em que trabalhamos, tem a ver muito com mediação de conflitos também, e muitos deles conflitos envolvendo a posse e propriedade de terras. E o cenário que a gente encontra nessas situações é um cenário em que a ausência de documentação, a ausência de regularização fundiária, sobretudo de populações já vulnerabilizadas, aprofunda ainda mais essa vulnerabilização, torna essas comunidades de trabalhadores rurais, trabalhadoras, populações tradicionais, mais suscetíveis a processos de tomada de terras por grandes fazendeiros, fica tudo muito precário, a posse precária torna a vida dessas pessoas precária, a pessoa não tem segurança de que amanhã não vem contra ela um processo judicial que toma ali as terras, e a gente vê casos em que isso ocorre tanto com poceiros e famílias de trabalhadores quanto comunidades tradicionais. Isso é uma coisa muito frequente, a gente testemunha constantemente nas nossas andanças pelo Estado de Minas e no interior profundo do Estado. Como último ponto, eu acho que cabe ressaltar aqui um pedido de atenção especial ao Estado, que tem essa valorosa iniciativa de retomar esse processo, tudo feito com muito cuidado, parabenizar essa iniciativa, e como está sendo feito também, essa coisa do edital que foi lançado, que confere um caráter bem republicano ao processo e à política pública, é uma virtude muito grande dessa metodologia adotada agora, mas pedir especial atenção aos processos que envolvam comunidades tradicionais. A gente tem histórico de comunidades tradicionais que tem sido passado pelo processo de regularização e que tem tido nesse processo um fator que compromete ou que pelo menos bota em risco, às vezes, em algumas circunstâncias, um modo de vida tradicional das comunidades. Pedir atenção para que sejam respeitados nesse processo as legislações estaduais que já versam sobre o tema, a Lei 21.147, o Decreto 42739, se não me engano, que também regulamenta a lei e que regulamenta regularização fundiária para povos e comunidades tradicionais no Estado, solicitar atenção a isso para que coisas que a gente vê que já aconteceram no passado, de comunidades tradicionais terem seu território fragmentado, que isso não ocorra novamente. A gente tomar um cuidado especial nesse ponto para respeitar a legislação e respeitar, mais que tudo, a identidade, a história e as formas tradicionais de uso do território e dos recursos naturais pelas comunidades tradicionais. Então, a fala é mais nesse sentido mesmo, de trazer um pouco dessa experiência, agradecer novamente a oportunidade e me colocar aqui à disposição de todos para dar continuidade a esse debate. Muito obrigado. Obrigada, Jonas. Vamos ouvir Lucimar de Lourdes, coordenadora-geral da FETRAF. Pode usar a tribuna lá? Muito bom dia, trabalhadoras. Bom dia. Bom dia, trabalhadores. Bom dia. Bom dia aos nossos companheiros trabalhadores aqui também da mesa. Eu sou Lucimar, sou agricultora familiar quilombola lá do município de Simonésia e estou atualmente como coordenadora-geral da FETRAF Minas. Quando eu recebi esse convite, primeiramente, agradecer por essa iniciativa, porque essa questão da regularização fundiária para nós é urgente, só quem está lá na terra sem a identidade, como o Jean falou, não é, Jean? Quando eu cheguei, você estava falando da identidade e era justamente isso que eu estava pensando. isso para nós é muito importante. Eu vou falar assim para vocês, só para a gente entender, a dimensão do tamanho que é o problema da não titularização, de não ter em mãos o documento da terra. Simonésia, por exemplo, que é um município que tem 500 quilômetros quadrados, a gente ainda não tem 20 mil habitantes, nós temos mais de 540 propriedades de terras devolutas. É muita terra. E 540 propriedades não é 540 famílias, porque as famílias já entraram lá, já estão lá há muito tempo, pensa, minha avó nasceu em 1913. Então, tem gente lá, tem famílias lá que estão lá antes da minha avó nascer. E aí, não são 540 famílias, porque ali o pai já... Quem foi e ocupou aquela terra, porque nós não fazemos invasão, nós fazemos ocupação. Quem invade as empresas de mineradoras que vêm e invade as nossas terras. Mas nós, trabalhadores, nós ocupamos terra para trabalhar e produzir. É isso que nós fazemos. Então, são muito mais de 540 famílias, porque ali o pai já casou, o filho casou, aí teve filho, o filho casou e construiu ele também no pedacinho, e essas pessoas estão ali sem essa documentação. Então, a gente conseguiu em Simonésia, a gente fez um mutirão de cadastramento, e nesse mutirão a gente conseguiu cadastrar 550 famílias. Porque, em outro momento passado, a gente conseguiu cadastrar um número muito maior, só que, como não andou para frente, quando a gente foi fazer esse segundo cadastro, as pessoas já estavam desacreditadas. Já estavam desacreditadas que ia mesmo acontecer a regularização de áreas de que o povo ia ter mesmo a documentação da terra. Então, a gente conseguiu cadastrar, mapear, fazer o georreferenciamento, fazer a medição, relatório de 350 famílias. E só conseguimos o título de 90 até agora. Então, já foram lá, já mediram, a equipe ficou lá um tempão, já mediu, já fez georreferenciamento, já fez relatório. Então, a gente ainda não está entendendo por que que essas outras, eu até anotei que as outras, a quantidade, tem 261 famílias que já foram mapeadas, feito o georreferenciamento, feito o relatório, feita a medição e estão esperando e cobrando da gente todo dia, que o certo é cobrar mesmo. Ninguém de nós está em posição nenhuma para ficar quieto, com a bunda na cadeira quieto. Nós estamos para ser incomodados, as pessoas têm que nos incomodar. Então, a gente está com esse número lá. E aí, como saíram esses 90 títulos, a gente está brigando pela regularização, não é de agora, é desde 2005, 2006, se eu não me engano, que a gente começou a fazer esse levantamento das famílias. Então, como saíram esses 90 títulos, a gente teve uma credibilidade maior com o povo que tinha feito antes o cadastramento e que não deu em nada. Então, agora a gente está num momento lá no sindicato com 150 famílias cadastradas esperando para andar para frente. Agora, as outras 261 já estão tudo aqui. As outras 261 das 350 que não foram, que não foram, que não teve registro, já estão aqui, já estão na cidade administrativa. a gente tem vinho, tem feito reunião, tem feito conversa, e aí a gente queria até levar uma resposta positiva do governo para as pessoas lá. E a gente, quando a gente fala dessa questão da terra, da regularização fundiária, até quero colocar para vocês assim, ontem, lá em Espera Feliz, depois de 10 anos o povo esperando sair o crédito fundiário, o povo já estava na terra, tinha 10 anos, ontem nós conseguimos assinar os contratos com 31 famílias. Foram 10 anos de resistência na terra. E estava tudo regularizado, só estava agarrado no banco, no governo, agarrado. Então, ontem a gente conseguiu assinar, entregar em mãos o documento do crédito fundiário a 31 famílias. E a regularização fundiária, quando o Jean falou da identidade, eu, enquanto agricultora familiar quilombola, vocês não me esperam de me ver de salto, porque eu estou na coordenação do FETRAF, 20 chinelas até deixei o bichinho ali, que eu faço questão de estar aqui descalço. Sabe por quê, gente? Essa questão da terra é muito importante para nós, porque para uma agricultora, um agricultor, uma agricultora chegar até esse espaço aqui, muito sangue foi entornado, para que a gente chegasse até aqui e exigisse do governo A ou B que tiver no poder, A ou B, de que a gente tenha o nosso registro das nossas terras, porque a gente está lá produzindo, agroecologicamente, que é isso que a gente tem feito, por onde a gente tem andado, orientado o povo a produzir no sistema agroecológico para sair do veneno, para sair do veneno. Somos chamados produtores de água. Eu não sei quem falou que estão produzindo água. A gente produz, sim, água. A gente produz água porque a gente refloresta nascente. A gente faz a conversa com as prefeituras para poder fazer caixa de contenção nas estradas, porque a água da chuva não vem e vai direto para o Rio, mas que ela para na caixa de contenção para poder infiltrar e permanecer as minas mais tempo com a água. Nesse período, agora a gente passou uma magrela nessa seca. E é o que eu digo. Então, assim, a gente é produtor de água. Então, além de produzir alimento, a gente produz água, cuida da terra. Então, por que que a gente está sendo... Eu vou até ousar, assim. Por que que a gente está sendo lesada há tantos anos de ter essa identidade? De ter essa identidade? titularização. Com a titularização, eu posso falar. Com a titularização, eu falo, eu, Lucimar, sou porceira dessa terra, porque dono ninguém é. Eu, Lucimar, sou porceira dessa terra aqui. Eu sou porceira dessa terra. Mas, sem a titularização, sem a regularização, nós não somos donos da terra. Nós não somos porceiros da terra. A gente está trabalhando na terra, mas a gente não tem seguridade nenhuma. E a nossa preocupação é com toda essa mudança que está vindo com as reformas, como que vai ficar esse povo que ainda não conseguiu a titularização da terra. Porque vai precisar, a gente precisa da titularização da terra para a gente ter acesso ao INSS, para a gente ter acesso aos créditos no banco. Então, a gente precisa da titularização da terra. Então, essa... Eu... Agora, falando... Eu, Lucimar... Agora, a Lucimar que está falando, a coordenadora da FETRAFA, espero que o governo leve, sim, à frente essa proposta e esse compromisso. Esse compromisso com nós que estamos lá na terra plantando, enfrentando chuva, sol, cobra, marimbonda. Eu sempre gosto de falar isso, porque é isso que nós enfrentamos, para poder produzir com qualidade, alimentar campo e cidade. Então, a gente... A gente fica... Agradecido por estar acontecendo essa audiência. Agradecido por ter... Por estar podendo aqui falar em nome de tantos e levar uma esperança para quem está lá esperando. Porque essas... Essas 261 famílias vivem perguntando a gente mas vai sair mesmo? A gente fala, vai. Vai. Porque nós não podemos... dar falsa esperança ao povo. Nós estamos na luta para isso. Então, a gente fala, vai sair, sim. Pode até demorar, mas vai sair, sim. A gente conta que vai sair, sim. A gente não tem dúvida nenhuma de que não vai sair. Então, essa audiência é muito bem-vinda. Para nós, ela é de extrema importância. E enfatizo mais uma vez. Nós, agricultores, sem a terra, nós somos peixe fora d'água. Com a titularização, nós somos peixe com registro. Não tem o passarinho com registro, nós somos peixe com registro. Então, é muito importante para nós essa regularização. A outra coisa que a gente não pode esquecer, de jeito nenhum, já estou finalizando, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas o povo da casa sabe que eu falo muito mesmo. A outra coisa importante é que nós, da Roça, nós temos que lembrar que nós somos a primeira profissão do mundo. E a única que já nasce com profissão somos nós, agricultores e trabalhadores rurais. Nós não precisamos passar por universidade nenhuma para nós ser agricultor. Nós não precisamos passar por universidade nenhuma para nós ser trabalhador rural. Nós já nascemos trabalhadores rurais e agricultores familiares. Um médico precisa de nós três, quatro vezes por dia. E nós, o doutor Jean sabe. E nós, às vezes, precisamos do médico uma vez a cada dois meses. Então, nós somos muito importantes. Nós temos que trazer isso na mente que nós somos muito importantes. Além de ser a primeira a primeira categoria trabalhista do mundo, a primeira, nós já nascemos com a nossa identidade de agricultor e de trabalhador rural. os outros tudo tem que passar pela universidade, mas nós não. Baixo no peito e falo, já nascemos agricultor. Então, essa história de que só começa a reconhecer depois de 16 anos, eu falo assim, aqui, lá em casa não tem isso não, porque o meu neto tem dois anos e ele já me ajuda a aguar a horta, ele já ajuda a tratar das galinhas. Então, você vai falar que já não nasceu agricultor? Nasceu agricultor. O menino, cinco horas da manhã, acorda pedindo feijão temperado, feijão da panela lá. É agricultor, é agricultor. vovó, levanta temperado e feijão para mim. É agricultor. Então, nós temos que bater no peito e saber que nós somos importantes. Nós, não desfazendo das outras categorias, mas as outras categorias sem nós, elas não conseguem ir para frente. Sem alimento não há nenhuma produção no país de nada. Se a agricultura, se os trabalhadores rurais não estiverem na terra trabalhando e plantando, o resto não conseguem sobreviver. E, no mais, muito obrigada por esse espaço. Obrigada. Agradecer aos trabalhadores que saíram, que viajaram tanto. Eu saí de casa domingo. Saí lá do meu quilombo domingo. Então, agradecer por estar aqui e leva, leva de volta tudo o que escutar aqui e passa para os vizinhos, passa, repassa para a comunidade. Todo mundo aqui participa de alguma comunidade, que seja evangélica ou que seja católica. passa isso para a comunidade, de que a gente esteve aqui em uma audiência pública que vai tratar da regularização fundiária e que nós vamos ter em mãos o documento da nossa terra, que esse é o compromisso que o governo está fazendo com nós, reforçando aí a titularização. Então, eu já vou chegar lá, vou lá na prefeitura de Simonese e saber se o prefeito lá já recebeu esse documento que vocês falaram aí. Já vou saber se o prefeito recebeu esse documento, porque nós temos muito, muito agricultor. O sindicato hoje representa 70% da população do município que ainda está na roça produzindo, pouco está na cidade e tem muitos na cidade que trabalham na roça. Então, a gente precisa saber disso se o prefeito recebeu e a gente continuar, não é dar andamento, porque a gente já está andando, já está na estrada a tempo. Então, continuar aí a briga pela nossa titularização, para a gente ter a nossa identidade. Muito obrigada. Obrigada, Lucimar. A gente recebeu aqui uma mensagem do deputado Rogério Corrêa, deputado federal. Ele, na legislatura passada, era um grande lutador também aqui na Assembleia, ele justificou estar na Alemanha emissão oficial da CPI do crime da Vale, de Brumadinho, para expor o convite, inclusive com representante do parlamento alemão, levando às conclusões da CPI. O deputado Tadeus está aqui, a gente agradece também a presença dele conosco aqui e nós vamos passar a palavra para o doutor André Alves, ele é assessor jurídico do sindicato da região do Alto Rio Pardo. Um bom dia a todas e a todos. Quero saudar a deputada Leninha, digníssima presidenta desta comissão, e na pessoa dela eu cumprimento a todos os demais componentes desta mesa, e nas pessoas da Lucimar e da dona TI, cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Como foi dito, anunciado, eu sou o André, eu sou advogado, e juntamente com o doutor Marcos, meu sócio, no escritório Alves de Souza e sou os advogados associados, desde 2005, a gente presta assessoria jurídica aos sindicatos dos trabalhadores rurais daquela região do Alto Rio Pardo. E, além dos sindicatos, a gente também compõe a equipe de assessoria jurídica do CAA, do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. E a atuação no CAA é juntamente com a Fazenda Defesa, a assistência jurídica aos povos e comunidades tradicionais. E essa atuação tem a ver com o tema desta reunião extraordinária, que é justamente a questão da terra ou do território. Na atuação, junto aos sindicatos, a gente faz atendimentos mensais. E não tem um atendimento, seja em qualquer sindicato, que a gente não depara com esse problema do acesso à terra, da regularização fundiária. Por exemplo, quase todo mês a gente se depara com conflitos, às vezes até familiares, pela disputa da terra. A dona TI, o seu Simvaldo e os demais dirigentes, o seu Geraldinho, o seu Isalino, têm essa experiência. Quase todo mês tem que se deslocar da sede do sindicato para mediar conflitos, muitas vezes, familiares, por conta da falta de acesso à terra. Às vezes, são propriedades familiares de três hectares, um hectare, e que têm três famílias residindo e dali tirando o seu sustento. E aí chega um momento que não dá, é impossível, e aí começam os conflitos, pela questão do acesso à terra e à água, dona TI. Uma questão que a Lucimar lembrou muito bem, quando fala em regularização fundiária, a gente fala de acesso à política pública, principalmente o crédito fundiário. mas tem uma outra questão que é gravíssima para os agricultores, familiares, que é a questão da previdência social. Os dirigentes sindicais e a gente, enquanto advogado, a gente fica numa angústia muito grande quando estamos diante de trabalhadores e trabalhadoras, que a gente sabe que a vida toda nasceu, criou, se casou, trabalhando na roça e na hora de requerer o benefício previdenciário para a aposentadoria por idade rural, não consegue, o INSS negue, às vezes, o Poder Judiciário também, porque não tem a prova documental, não tem a prova de que ele é trabalhador rural. A gente sabe que tanto na via administrativa e na via judicial a prova meramente testemunhal não é suficiente, tem que ter a prova documental e muitos, centenas, milhares desses trabalhadores não dispõem do título. Por outro lado, quando a gente se depara no procedimento administrativo, nos autos do procedimento administrativo, quando a gente vê lá o título de legitimação de terras devolutas concedido pelo Estado, a gente dá pulo de alegria, porque sabe que a ação vai ser exitosa. Porque tem um título, um reconhecimento do Estado ali, e aí tem a questão da Lei 20.011, que diz que a pessoa para receber aquele título de legitimação, ele tem que demonstrar que exercia a aposta há pelo menos cinco anos. E aí a gente faz as contas do título que foi otorgado, que foi emitido em 2008, mas cinco anos para trás, treze anos. Aí já deu os 15 anos, que é o tempo da carência para a aposentadoria por idade. Nos deparamos com a questão da grilagem de terras, também, o tempo todo, e principalmente praticada pelas grandes empresas de monocultura do eucalipto. Foi dito pelo secretário a importância do controle social e a importância da participação dos trabalhadores na elaboração, na formulação e também na execução da política pública de acesso à terra. Eu digo que nem seria necessário gastar recursos para promover essas reuniões, não. A gente já tem um acúmulo muito grande. Eu fiz, quando fui convidado para participar dessa mesa, eu fiz uma pesquisa, me deparei com três audiências públicas que foram realizadas desde 2006 até 2011, para tratar dessa mesma temática. inclusive a minha fala vai ser retomando algumas questões, algumas reflexões que foram levantadas nessa audiência. Por exemplo, em 28 de agosto de 2006, houve a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e Água Industrial para debater problemas oriundos da reconvenção agroextrativista da monocultura de eucalipto na comunidade Vereda Funda. E naquela oportunidade participou dessa audiência, dessa reunião extraordinária o dirigente do sindicato Melvino, que está aqui, não é, senhor Melvino, presidente do sindicato de São João do Paraíso. E ele fez uma colocação muito interessante que continua atual, dizendo o seguinte, há 30 anos, quando apareceram as empresas de reflorestamento, invadiram as terras dos nossos avós, dos nossos pais e recolheram os trabalhadores para os buqueirões, encurralaram os trabalhadores nas grotas. No decorrer de todo esse tempo, as promessas foram bonitas, mas hoje estão sobrando os trabalhadores, aqueles agricultores estão sobrando, morando nas pontas de ruas, perdendo suas identidades de trabalhadores rurais. Nenhum deles está podendo nem se aposentar como trabalhador rural, porque já não tem a sua propriedade, não consegue demonstrar a sua condição de trabalhador rural. Aí ele fez uma pergunta. Faço uma pergunta ao senhor Luiz Chaves, na época, era o diretor do ITER. Como vão ficar essas terras devolutas cujos contratos já venceram? O Estado vai repassá-las novamente para os poceiros, os verdadeiros donos que estão lá? A pergunta que ele fez em 2010 é que a resposta não é animadora, não, porque essas terras, se eu me ouvindo, elas continuaram sendo objeto de grilagem. Por exemplo, no seu município, a empresa Floresta Minas, que detinha contratos de arrendamento de terras devolutas, mais ou menos 30 mil hectares. Ela diz que fez a devolução. 30 mil hectares só no município de São João do Paraíso e somente a empresa Floresta Minas. Esses 30 mil hectares, eles foram objeto, estão sendo objeto de grilagem. E a grilagem, ela acontece de diversas modalidades. Primeira, a retificação fraudulenta diária. Segundo, a fraude nos títulos de legitimação de terras devolutas. E a ação de uso campeão. Então, essas três modalidades de grilagem. A coisa é tão absurda e as empresas, elas sabem da fragilidade, porque o problema do Estado de Minas Gerais na gestão das terras públicas é porque não existe uma governança. A gente até avançou na questão da legislação, foi lembrada aí a Lei nº 11.020. Temos a Constituição que diz claramente que a destinação prioritária das terras públicas é para a composição da política nacional de reforma agrária e para unidades de conservação. Recentemente, a partir de 2014, com a edição da Lei nº 21.147, que institui a política de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, também diz que a destinação dessas terras é para compor os territórios dessas comunidades tradicionais. Mas pouco se avançou. Os grileiros, eles têm a exata noção da fragilidade do Estado, da inexistência de uma governança das terras públicas, que são ousados. Recentemente, se eu me ouvir, a empresa chamada Paraibuna Nordeste, tem um contrato de arrendamento de terras devolutas já vencido, o Estado ajuizou a ação de cobrança acumulada com despejo, já transitou em julgata em fase de execução, cobrando os valores do arrendamento, e a empresa tem a ousadia de propor uma ação de uso campeão, querendo a propriedade, a titularidade de 1.600 hectares. Tem a paixão de propor uma ação de uso campeão na comarca de São João do Paraíso, sabendo que aquela terra é objeto de contrato de arrendamento, que é a terra devoluta, não se admite a uso campeão em terras devolutas, mas sabem dessa fragilidade. Bom, seguindo, e aí, depois, se quiserem, mas a Assembleia acho que não vai ter necessidade, porque é só buscar as notas taquigráficas destas reuniões. Em 24 de maio de 2010, aconteceu a segunda reunião extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, e durante essa reunião houve uma fala muito interessante do Elmi, que é dirigente sindical lá do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Parque de Minas. Ele dizia o seguinte, na nossa região, vemos que os filhos de agricultores que têm condições de comprar um pedaço de terra fazem parte de um grupo muito pequeno, poucas pessoas têm acesso à terra. Então, é preciso que o Estado assuma essa dívida social que possui com o agricultor, o qual foi criado ao longo do tempo, com a expropriação dos territórios. O Estado retirou as terras devolutas, milhares, parece que são 250 mil hectares, sem levar em consideração o modo de vida das comunidades tradicionais, geraizeiras, e repassou para as empresas de monocultura, a pretexto do desenvolvimento. A Constituição é muito clara nesse sentido, é preciso destinar uma área para atender a essa demanda. O doutor Manuel Costa disse que 4 mil títulos foram entregues. E qual é o tamanho dessa área? Dá para 4 mil famílias sobreviverem? Temos de fazer essa pergunta. O Estado tende a avançar nessa outra política. Temos de melhorar essa situação. Fomos observar essa família que recebeu um título de 5 hectares. Deve haver mais duas famílias morando lá, porque os filhos daquela pessoa que recebeu o título, possivelmente, ainda continuam morando ali. Isso vai causando problema social, e o Estado tem condições de amenizá-lo a terras a serem destinadas. Portanto, acredito que temos que avançar nessa questão. Então, discutir regularização fundiária sem levar em consideração a destinação das terras devolutas fica uma reflexão capenga. Até porque quase que não faz muita diferença. Eu já analisei títulos de legitimação de terras devolutas. A maioria, 70% dos títulos, não chega a um módulo fiscal da região, a maioria, aqui o Eumi, acho que foi até generoso, falou em 5 hectares, a gente sabe da existência de título de menos de meia hectare, de 700 metros quadrados, então, que diferença que isso faz para o agricultor familiar? Até é preciso, aí reforço, em 2006, foi aos trabalhadores alertar o Estado Executivo para essa questão da destinação das terras, 2010, retoma, através da fala de Eumi, eu grifei só a fala de Eumi, mas tem outros, é preciso fazer a destinação. 250 mil hectares só na região do Alto Rio Pardo, eu não conheço a realidade do Vale do Jequitinhonha, mas acredito que deve ter até muito mais. As duas iniciativas da destinação que houve foi por conta e pela pressão dos trabalhadores, e aí eu cito, vereda funda, uma área de 5 mil hectares que era objeto de arrendamento, contrato de arrendamento entre o Estado de Minas Gerais, através da Rural Minas e a Floresta Minas, venceu o contrato, a empresa não devolveu, continuou com as terras, terras que compunham o território tradicional daquela comunidade, a comunidade foi para a luta, fez a ocupação, gerou um conflito, inclusive esse conflito foi judicializado, e no meio, no percurso da tramitação do processo, houve um acordo, e uma experiência muito interessante, porque o Estado, através do ITE, e aí teve toda a assessoria dos parceiros, o ITE repassou para o INCRA, mandou um projeto de lei para a Assembleia, pedindo autorização para o Estado ceder, transferir para o INCRA aquela área, e o INCRA implantou ali um projeto de assentamento agroextrativista, e hoje uma comunidade geraizeira, e foi um assentamento diferenciado, porque levou em consideração o modo de viver, o modo de vida tradicional daquela comunidade. Uma área que estava totalmente degradada pela monocultura do eucalipo, várias nascentes daquele território haviam desaparecido, a partir da implementação, da implantação desse projeto de assentamento agroextrativista, as nascentes voltaram a correr. Se dizia que naquelas terras a única destinação era para plantar eucalipo, não servia para mais nada. Hoje, aquela comunidade planta café, inclusive, ganharam um prêmio em segundo lugar de um concurso de qualidade de café, quase um café gourmet naquela área, sem contar que criaram uma cooperativa que produz e distribui vários produtos, inclusive uma goma de altíssima qualidade. Então, uma experiência muito exitosa, mas que contou com a pressão dos trabalhadores. Uma outra experiência muito interessante, está aqui a dona Francisquinha, lá da Fazenda Muzella, na mesma época, uma fazenda, uma área que era objeto de arrendamento com a empresa Itaumagnese, ou Planta 7, Fazenda Mutuca, contrato vencido, a empresa se recusa a devolver aos trabalhadores, se organizam, ocupam a área, geram um conflito, judicializam o conflito e, por fim, a comunidade é vencedora, 900 e tantos hectares, dona Francisquinha? E ali foi interessante porque, depois que encerrou a ação judicial, a empresa teve que reconhecer que era terra devoluta, o ITER titulou as 14 famílias que fizeram a luta, titulou essas famílias, deu as condições, hoje tem energia elétrica, fez uma nascente que havia secado por conta da monocultura do eucalipto, ela voltou a correr, e aí a Rural Minas, na época, fez lá uma barragem que abastece essa comunidade toda, uma vila maravilhosa, com uma grande produção de mandioca, de amendoim, de feijão, de milho, então, experiência muito exitosa, na destinação das terras devolutas. Nessa mesma audiência, ainda falando dessa, da importância da destinação das terras, o padre João, na época, era, acho que, o presidente dessa comissão, ele dizia o seguinte, foi importante ouvi-lo, Eumi, quando disse que uma coisa é a pessoa que já está com a terra, nesse caso, a regularização fundiária, o título da legitimação de terra devoluta. A outra coisa, pelo menos, de acordo com o que tem em mãos, é que 37% do município está nas mãos das grandes empresas, município de Rio Parque de Minas. Aqui chega a 37,1%, mas o secretário considera que seja mais. Veja bem o grande volume de terras nas mãos de poucas empresas. Alguns contratos já estão vencidos e essa área tem de ser destinada à agricultura familiar. Isso em 2010. E, por fim, nessa mesma audiência, para ampliar o debate, para não ficar só na questão da emissão de título de legitimação de terra devoluta, porque, provavelmente, isso vai satisfazer ou, pelo menos, resolver o problema de quem já está na terra, daquele posteiro, mas tem aqueles que não têm terra, até porque, no passado, seus antepassados foram expropriados. E aí, tem uma fala muito interessante de um pesquisador, doutor Carlos Alberto Dairel, pesquisador do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas e também assessor dos movimentos sociais. Ele chamava a atenção o seguinte, o que tem sido construído pelas organizações sociais que trabalham na comunidade. O processo de legitimação tem de ser aprimorado, tem de ampliar. Não dá mais para aceitar títulos de meia hectare, dez ou quinze hectares. Temos de garantir o que está no artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Há dezenas de comunidades quilombolas, reconhecidas ou não, na região que têm direito à terra. Além disso, a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais deve ser implementada a partir da oferta de terras públicas. Centenas e centenas de comunidades tradicionais têm direito ao seu território que foi usurpado pelo Estado. Na época, ele falava da política nacional. Posteriormente, a partir de 2014, com a edição da Lei 21.147, nós temos no Estado de Minas Gerais a política estadual de desenvolvimento de povos e comunidades tradicionais. E essas comunidades, as comunidades geraizeiras, muitas delas na região do Alto Rio Pardo já se autodefiniram como comunidade tradicional geraizeira, inclusive, já foram até certificadas pela comissão, e estão pleteando o seu território. Nós temos aqui, por exemplo, o José Melo da comunidade de Sobrado, comunidade geraizeira de Sobrado. Se autoreconheceu, inclusive, anterior à edição da Lei Estadual. Eles, através da sua organização, conseguiram formular um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, um projeto de lei municipal que reconhece a tradicionalidade da comunidade e, ao mesmo tempo, protege o seu território. É um território, senhores deputados, senhor secretário, um território de 1.350 hectares de terra, não devolutas, mas de terra pública, porque lá no município de Rio Pardo de Minas foi feita a discriminatória. Então, terra registrada em nome do Estado de Minas Gerais. Eles pleiteiam esse território. Existe uma disputa, há uns 15 anos, mais ou menos, eles tiveram de travar uma luta contra um empresário que queria, nesse território, plantar eucalipto. Plantei o eucalipto, eles fizeram uma luta, não permitiram. Hoje, esse território está preservado. Ali tem duas nascentes, a Caissara e Nogueira, que abastecem 400 famílias, duas comunidades. Talvez, o norte de Minas, um lugar que nunca foi, não vai, é caminhão-pipa, é na comunidade de Sobrado, porque eles têm essas duas nascentes que eles preservam com unhas e dentes, essas nascentes, porque eles sabem dessa importância. Recentemente, o juiz Agrário, porque existe uma ação judicial, determinou a fiscalização, o órgão ambiental, o IEF, para fazer uma fiscalização. E o relatório do fiscal dizendo o seguinte, que a área está muito bem preservada. Está muito bem preservada por conta da atuação da comunidade, que protege o seu território e protege as suas áreas. Mas estão na expectativa, senhor secretário, da regularização fundiária desse território tradicional. Por fim, em 2011, aconteceu uma reunião, a oitava reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energias, e energia, para debater as perspectivas do desenvolvimento socioeconômico e os possíveis impactos decorrentes dos grandes empreendimentos da mineração. E, nessa audiência, foi feito um requerimento interessante, que era uma questão grave que estava acontecendo na região, o seguinte, é um outro requerimento, solicita providências à superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais para apurar a possível participação da empresa holandesa ANRC-NV, com sede em Amsterdã, como interveniente na aquisição do imóvel rural em que, possivelmente, houve a simulação de compra e venda de terra no município de Grão-Mogol. Como é que está o meu tempo, presidente? Já falei, 19, 30, 30. Esse caso é emblemático, esse caso é terrível. Ele revela a fragilidade da governança de terras evolutas. Uma empresa chamada Miba Mineração Minas-Bahia, ela obteve a concessão de alvarás de pesquisa junto ao DNPM. São oito polígonos minerários que, a soma desses polígonos, dá mais ou menos 2.300 hectares. Fez a pesquisa, constatou a existência de 5 bilhões de toneladas de minério de ferro no subsolo, desses oito polígonos minerários. Depois que constatou a existência dessa grande jazida de minério de ferro, ela negociou, a Miba, que é uma empresa brasileira, ela negociou com essa empresa holandesa, E-N-R-C-N-V, a transferência do direito minerário. E a empresa comprou esses direitos por 250 milhões de dólares, mais de 1 bilhão. Só que a empresa impôs uma condição. Para a gente comprar os direitos minerários, é preciso que a superfície esteja regularizada, é preciso que, para evitar que, quando a gente começar a lavra, a exploração, a gente não precisar pagar royalties ou participação do superficiário, que, naquele caso, sem dúvida alguma, teria que ser para o Estado de Minas Gerais, porque se trata de terra devoluta, terra pública. E a empresa, ela usou o artifício da uso campeão. Um senhor chamado Adão José Alves, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos. É por isso que é importante a realização dessas assembleias, dessas audiências. O senhor José Adão, Adão José Alves, um senhor muito simples, lá da comunidade chamada Morro Grande, ele foi se aposentar, ele foi requerir a aposentadoria junto ao INSS. E o benefício foi indeferido. O INSS, não, o senhor não é segurado especial, o senhor é um grande proprietário, o senhor tem, ao contrário do que está dizendo aqui, que é 18 hectares, a sua aposta tem, já teve, 735 hectares e que foi vendido para uma empresa por 240 mil. Por 240 mil. Aí ficou louco, ele não sabia. Aí, o que aconteceu? Essa denúncia foi levada, foi feita perante a Comissão dos Direitos Humanos e foi encaminhada ao Ministério Público. Um dia, na sala do doutor Paulo Março, que era coordenador, promotor, coordenador da Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público, ele falou, olha, estou com um problema aqui sério, porque o senhor Adão, que é um senhor da comunidade Morro Grande, ele foi lesado, mas como é uma questão individual, o Ministério Público não tem como atuar. Mas como, doutor? Não, porque a terra dele valia 50 milhões e ele vendeu por 240 mil. Que negócio é esse? A gente descobriu porque a empresa que supostamente comprou a terra do senhor Adão, a empresa chamada Agropecuária Lago Norte, ela adquiriu essa terra do senhor Adão e repassou a título gratuito. Ela celebrou um contrato de sessão gratuita da superfície para a empresa Miba, para a exploração do minério de ferro. A gente acredita que houve uma simulação, tanto é que tem um processo investigatório aqui na sede da coordenadoria e foi feito o cálculo do imposto que deveria pagar, que a empresa deveria pagar nessa transação, mais ou menos 5 milhões. Aí veio o que vocês podem fazer, porque se trata de uma questão individual. Aí a gente foi pesquisar, pesquisar, o senhor Adão, o senhor analfabeto, ele foi vítima, ele foi usado como laranja para uma ação de uso campeão. Um advogado, ele não sabe assinar, fez uma procuração dando poderes para o advogado entrar com a ação de uso campeão, ele apôs o polegar e aí o advogado entrou com a ação de uso campeão dizendo que ele, desde há mais de 40 anos, existia a posse mansa e pacífica de uma área de 735 hectares. Uma ação na comarca de Gramogó não dura menos de 10 anos, inclusive aquelas ações que têm caráter alimentar, porque nunca fica juiz na comarca. A ação de seu Adão ela tramitou por 13 meses. Em 13 meses havia uma sentença, uma decisão favorável, o senhor Adão passou a ser proprietário de 735 hectares. O dia que, num dia, registraram essa sentença de abrir uma matrícula no cartório de registro de imóveis, no dia seguinte, o advogado que patrocinou a causa do senhor Adão, sem o senhor Adão saber, compareceu com ele ao cartório, buscou o senhor Adão na casa dele, levou até o cartório e fez a transferência, o contrato de compra e venda, ele transferindo a propriedade dessa área de 735 hectares para a empresa chamada Agropecuária Lago Norte, cujos sócios são os meios da Miba, Mineração Minas Bahia, por 240 mil reais. Só que o senhor Adão recebeu 9 mil reais. 9 mil reais. Aí fizemos uma representação. O Estado, que é proprietário dessas terras, são terras devolutas, isso não tem dúvida nenhuma, teve um prejuízo de, no mínimo, 200 milhões, pelos cálculos da Secretaria de Estado de Fazenda e do Ministério Público, da Coordenadoria das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, no mínimo, 200 milhões. Fizemos uma representação, sendo investigada, uma verdadeira organização criminosa. E mais um outro caso emblemático, e aí eu já finalizo, mas depois eu gostaria, se fosse possível, presidente, é porque a gente tem algumas sugestões vindas dos trabalhadores. Uma família só, lá de São João do Paraíso, de Empresários, conseguiu retirar do patrimônio público 28 mil hectares de terras devolutas passando para o patrimônio particular, através do expediente de retificação de áreas. Então, eles compraram, adquiriram algumas glebas, algumas glebas que não chegam a mil hectares, inclusive as glebas que foram adquiridas e que tinham título de domínio, títulos expedidos pelo Estado, a Rural Minas ou a ITER. Depois que adquiriram de trabalhadores, eles fizeram as retificações administrativas nos cartórios, no cartório de Rio Parque de Minas e no cartório de Salinas. Então, uma família de empresários conseguiu retirar do patrimônio público 28 mil hectares e, depois que fizeram as retificações, venderam essa série e criou um problema muito sério. Aí a questão da insegurança jurídica que é problema também para o empresário. Uma dessas áreas, por exemplo, 16 mil hectares, foi vendida para uma siderúrgica, uma empresa, comprou e implantou um projeto plantio de eucalipto e, quando foi ver, a gente, na verdade, descobriu, entramos com a ação popular e o empresário que investiu, chegou a investir 8 milhões na compra dessas terras, está hoje com os bens bloqueados, sem poder fazer nenhuma atividade nessas áreas, e aí, por conta dessa insegurança jurídica que revela a fragilidade na governança das terras devolutas no Estado de Minas Gerais. muito obrigado e desculpa de ter extrapolado o tempo. Obrigada, doutor André. A gente deixou extrapolar porque, como ele é assessor jurídico de toda a região ali da Alto Rio Pardo, muitos casos concretos de violação de direito deveriam ser trazidos na sua fala, por isso a gente foi bastante condescendente com o tempo. A gente vai ouvir, então, o deputado Tadeu Leite, Tadeuzinho, e depois o Geraldinho. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, cumprimentar e parabenizar a minha amiga, a deputada, a nossa presidenta aqui da comissão, Leninha, por trazer esse tema tão importante para a gente, não só para o norte, para o nosso norte, mas para o Estado de Minas Gerais como um todo. Ontem mesmo, lá em Montes Claros, nós estivemos participando da comissão que analisou, que vai analisar o PPAG, através da comissão de participação popular que o deputado Jean Freire, que aqui está, um dos temas discutidos também, onde eu até provoquei, foi esse tema. Então, eu quero parabenizar ambos os deputados, Leninha e o Jean, por estarem aí também discutindo fortemente essa pauta, que é uma das, não tenho dúvida, das mais importantes do nosso Estado. comentar toda a mesa aqui, através do subsecretário José Ricardo, que vem também desempenhando um trabalho importantíssimo à frente dessa pauta, ele que conhece, talvez como poucos, e aí eu falo isso aqui porque conheço muito o trabalho dele de um passado, como poucos, essa área no país, e hoje vem contribuir também no Estado para a pauta de organização fundiária, já tivemos duas ou três oportunidades de conversar sobre esse tema, comento aqui toda a mesa, todos os amigos e amigas aqui que se fazem presentes, produtores, trabalhadores, enfim, que são interessados nessa pauta. Eu vou ser bastante breve, deputada, amiga Leninha, mas dizer que você está sendo muito feliz de trazer essa pauta mais uma vez para a Assembleia, porque eu não tenho dúvida que essa pauta ainda machuca muito não só o Norte, mas o Estado como um todo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é uma das pautas que ainda, infelizmente, trava o desenvolvimento. do Estado de Minas Gerais e trava o crescimento dos produtores e dos trabalhadores, em especial do Norte de Minas e do Jequitinhonha. E falo isso porque aqui nós escutamos o doutor André falando vários casos concretos e nós entendemos a necessidade de nós fazermos essa pauta avançar no Estado de Minas. Há alguns anos, e aqui já contou-se aqui a história, nós tivemos um problema muito grave na região, através de grilagens de terra e outros problemas a mais, que travou definitivamente, na verdade, essa pauta no Estado. Não podia-se falar, e a verdade é essa, em alguns meses ou alguns anos atrás, praticamente, não podia-se falar em regularização fundiária, alto, porque o pessoal tinha medo de falar sobre isso. E, pelo contrário, nós precisamos discutir isso, sim, para que a gente possa dar o direito que é das pessoas, que é o acesso, obviamente, à terra, acesso à documentação, acesso à sua estrutura, daquela terra que ele hoje produz, de que ele hoje mora. E é essa discussão que nós temos que fazer. Eu dei um exemplo, ontem, lá em Montesclados, e faço aqui, eu tenho uma região, eu conheço vários amigos do lado da região do Alto Rio Pardo, e tenho, graças a Deus, muita amizade lá também, mas, recentemente, eu estive lá na cidade de Jaí, onde eu tenho outros tantos amigos também, e, hoje, lá, nós temos o maior projeto de irrigação da história da América Latina, e conversava muito lá com o prefeito e o Zé Ricardo, conversando com ele também recentemente sobre isso. Eu não tenho dúvida que aquele projeto já é o maior da América Latina, e ali é um problema, além de ser de terra devoluta, está sendo um problema da antiga Rural Minas, que é um outro pepino que nós temos no estado de Minas Gerais também, porque, hoje, depois que se finalizou, que extinguiu a Rural Minas, o passivo que existia na Rural Minas, está um embrólio dentro do estado, e isso aí há algum tempo já, inclusive, já conversamos muito sobre isso dentro do estado também, mas, lá, eu não tenho dúvida que ele poderia triplicar o seu tamanho, gerando mais emprego, gerando mais renda, se aqueles produtores que lá estão tivessem a documentação na mão, porque eles poderiam pegar um empréstimo no banco, podiam duplicar o tamanho das suas produções, tinham o que dar em garantia. E, assim como já, nós temos aí tantos outros exemplos, lá na Alto Rio Pardo, no estado de Minas Gerais como um todo. Hoje, nós temos uma média de pouco mais de 3 milhões de imóveis irregulares no estado de Minas Gerais. E aí, eu incluo, o doutor André sabe disso, eu não falo só de terra devoluta, mas falo de terra de uma certa forma irregular, falo de terra do santo, que uns falam, essa terra de quem? É do santo. Tem essa história também na região nossa lá. Então, nós temos, ou seja, mais de 3 milhões de imóveis irregulares no estado de Minas Gerais. E como é que nós temos que fazer isso? É só a boa vontade do estado? Claro, em grande parte é a boa vontade do estado, e eu acho que está tendo, em parte, essa boa vontade também. Mas nós precisamos destravar a legislação mineira sobre essa pauta. Essa é uma pauta, é uma discussão fundamental. E é por isso que existe aqui na Assembleia um projeto tramitando, onde vários deputados construíram ele, na Assembleia, já está sendo, ele já está tramitando aqui há pouco mais de 3 ou 4 anos, seu nome, 3 anos, talvez, se eu não me engano, projeto 3601, que é, inclusive, de autoria minha, e, na época, ele iniciou fazendo uma discussão especificamente sobre terras devolutas, mas, é claro, alguns aqui conhecem, quando você começa a tramitar um projeto na Assembleia, cada deputado tem sua legitimidade para incluir emenda, retirar emenda, fazer uma nova sugestão de temas ou outros e tal, me falaram, e eu escutei falando aqui recentemente, a questão de isentar as grandes empresas, no meu projeto principal não tinha isso e não tem isso, por exemplo, porque eu acho que isso é uma discussão que tem que ser feita muito às claras, mas é uma discussão que nós temos que fazer, porque o mais importante de tudo isso é destravar ou desburocratizar a regularização fundiária no Estado. Hoje, quando você vai discutir terra devoluta, em alguns dos casos, você tem a tal da ação discriminatória que você demora tempos e tempos, anos de vez em quando, aguardando aqueles prazos para que alguém se manifeste sobre aquilo e não anda. Em especial no Norte de Minas, e alguns sabem disso aqui, na região do Alto Rio Pardo, nós tínhamos uma ação civil pública que ainda existe por conta desse problema que existiu no passado, que era um outro grande entrave também, já foi feito negociações e discussões com o próprio Ministério Público, e tem o representante do Ministério Público aqui, o Jonas, está aqui, sobre essa pauta também para tentar dar celeridade na região, porque os produtores e a nossa região, o Norte, o Estado de Minas, não pode ser penalizado por regros do passado. Nós precisamos pensar para frente, nós vamos trabalhar para frente. E existem ainda cidades inteiras, na nossa região e no Estado de Minas Gerais, que ainda não tem documentação. Então, a minha contribuição aqui hoje é apenas reforçar e parabenizar a deputada Leninha, o deputado Jean, e me colocar ao lado dessa pauta. Essa é uma pauta, volto a dizer e não me canso de repetir, talvez uma das mais, se não for a mais importante na minha avaliação para o Estado, para destravar o desenvolvimento, o crescimento dos produtores, mas em especial do Estado de Minas Gerais. Então, eu estou aí à disposição de todos vocês, vamos fazer uma discussão muito complexa e grande ainda em cima desse projeto. O governo do Estado, ainda nós estamos aguardando as contribuições do governo do Estado para que a gente possa incluir nesse projeto, porque serão importantíssimas as contribuições do governo, até agora não chegou, mas eu espero que agora nos próximos dias chegue a essa casa a contribuição do Estado para que a gente possa, de vez, andar com esse projeto, finalizar e votar esse projeto aqui para facilitar bastante o dia a dia desses produtores e dos moradores do nosso Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado, e parabéns. Obrigada, deputado Tadeu Leite. Queria convidar a Marilene Fauchino, representando a FETAENG, que chegou, acho que ela tinha feito uma confusão com o horário, mas ainda chegou a tempo. Nós vamos passar a palavra para Geraldinho, Geraldo Vitor de Abreu, ele é ex-subsecretário de Regulação Fundiária da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais. Obrigado, deputado, bom dia a todos e todas. vou saudar aqui o deputado Tadeu, a Lucimar, o doutor André, a OTI, o Jonas aqui do MP, parceiro, amigo, e agradecer, em particular, ao deputado Aleninha, ao deputado doutor Jean, pela oportunidade de vir aqui hoje e tratar um pouco esse tema. Eu ando um pouco longe de Minas Gerais, eu tive que ir para Brasília, atualmente eu estou na assessoria do deputado Rogério Corrêa em Brasília, ele, inclusive, gostaria de estar aqui, mas, como já foi dito, ele está na Alemanha, fazendo uma denúncia contra uma empresa alemã chamada Tuvisud, que foi a responsável pelo laudo de estabilidade da barragem da Vale em Brumadinho, que caiu, desabou, matando aí já 252 corpos encontrados e ainda 18 desaparecidos, trazendo um dano ambiental e social à cidade, muito grande, e essas empresas não podem ficar impunes, dando laudos de estabilidade quando ela... não existe estabilidade, sabiam disso. Não por acaso, o responsável por esse laudo fugiu para a Alemanha, é um alemão, ele fugiu, não volta mais ao Brasil, desde que a barragem desabou. Então, para isso, foi necessário que os deputados da CPI fossem à Alemanha fazer uma denúncia ao Parlamento Alemão e à Justiça Alemã contra essa empresa para que providências sejam tomadas lá também. Bem, quando nós chegamos ao governo do Estado em 2015, o governador Fernando Pimentel, à época, decidiu criar uma secretaria para o pequeno agroalhador, criou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e, com essa secretaria, criou também a Subsecretaria de Regularização Fundiária, que assumia um desafio extremamente grande, mas, ao mesmo tempo, necessário para os agricultores familiares de Minas Gerais, que era retomar a regularização fundiária, que estava paralisada desde 2011 por conta da Operação Grilo. era uma agenda difícil, porque quem ousasse tocar nisso, certamente, estaria sob suspeição, uma vez que esse assunto vinha sendo tratado como caso de polícia, e nós sabíamos, entendíamos, que não era caso de polícia, pelo contrário, era obrigação do Estado cumprir a lei e enxergar aqueles que estavam na terra, muitas vezes, já foi dito aqui, algumas gerações, sem que o Estado reconhecesse um direito legal desse cidadão. Então, foi com essa visão que foi retomada a regularização fundiária, porque o grande, aquele que grila a terra, não precisa da regularização fundiária para fazer isso. Ele tem outros instrumentos, aqui foi dito também pelo doutor André, retificações, uso campeão, eles são os eiros e bezeiros disso. Quem é o principal prejudicado pela não regularização fundiária é o pequeno agricultor esquecido nesse Estado, porque ele não tem dinheiro sequer para fazer o georreferenciamento da sua propriedade. Ele não tem dinheiro sequer para isso. Nós tivemos muitos casos em alguns lugares onde a gente foi fazer audiência pública e não foram poucos, nós tivemos mais de 50 audiências públicas, às vezes eu passava o mês inteiro viajando, fizemos muitas audiências públicas, mas não foram poucos os casos que pessoas andavam três horas para chegar no local da regularização fundiária a pé para poder participar da audiência na esperança de ter o seu título, o seu reconhecimento. E cada vez que a gente voltava de uma viagem dessa, a gente voltava querendo fazer outra. Tanto que isso gratificava a gente saber que estava cumprindo a missão do Estado. Agora, antes disso, o Estado fez o seu para-casa. Nós criamos uma metodologia, é claro que ela precisa ser aperfeiçoada, a gente já apontava nessa direção. O Zé Ricardo aqui o disse, e é muito positivo que o Estado esteja fazendo tudo isso que você relatou aqui, Zé Ricardo, eu desde já parabenizo, porque é preciso aprimorar esse instrumento para que sobre ele não recaia nenhuma dúvida, nenhum questionamento, porque ele é muito caro para o nosso agricultor familiar. Então, nós construímos uma metodologia com acompanhamento do Ministério Público de fazermos audiências públicas precedidas de visitas aos municípios, de divulgação, de dar ampla publicidade para que todo cidadão pudesse recorrer ao programa e fazer a sua regularização fundiária. Buscávamos parcerias principalmente com os sindicatos de trabalhadores rurais, que têm uma missão de representar essa categoria. Quando não era possível, fazemos com outros parceiros, como prefeituras, mas o principal para nós era um sindicato de trabalhadores rurais, porque ele não tem lado, o lado dele tem lado, o lado dele é do trabalhador rural. Muitas vezes, fazendo com prefeituras, o prefeito separa o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, era fundamental que a gente desse uma ampla publicidade. As audiências públicas eram realizadas. Uma semana depois, as nossas equipes, em parceria com a Ematera, a Ematera é uma empresa fundamental para esse programa, porque ela tem capilaridade, esse estado de 853 municípios. A gente não dá conta de acompanhar se não tiver o apoio da Ematera. Então, a Ematera é fundamental para esse programa. Nós fazíamos os cadastros e depois fazíamos a sequência, a medição, e as pesquisas, etc. Muitas vezes, Lucimar, você disse aqui um problema da quantidade de cadastros e o pequeno número de títulos emitidos. Daí eu acho que a legislação precisa ser aperfeiçoada, porque muitas vezes, quando a gente preenchia o LIFE, nós tínhamos uma situação que não enquadrava na lei, não encaixava. A pessoa precisa ter 30% de ocupação com a agricultura ou 50% com a pecuária. como é que um agricultor que, às vezes, já está lá, os filhos foram embora porque não tem esperança mais de regularizar, e está lá um senhor de 60, 70 anos, com a enxada na mão, vai fazer 20 hectares ser produtivo com a agricultura sozinho ali. Então, quando a gente fazia o LIFE, a gente não podia emitir o título. Tem vários processos, milhares de processos na secretaria parados por essa razão. nós tentamos inclusive utilizar a lei que permite que você faça uma licença precária por um prazo mínimo de quatro anos para que o agricultor possa ter a oportunidade de se enquadrar naquilo que é a necessidade da preemissão de título. Nós não conseguimos avançar, talvez vocês consigam, e eu tenho certeza que lá ficou uma assessoria muito qualificada, vocês estão de parabéns por ter mantido várias pessoas que lá estão, porque elas têm essa memória, é importante que você não perca esse time das coisas para que o programa possa avançar. Fizemos um convênio com o Ministério Público também, foi dito aqui o Desenvolver, que tinha o objetivo de promover a regularização fundiária nos dez municípios de menor IDH do Estado. E nós não pudemos fazer nos dez, não pudemos fazer porque tinham alguns que estavam no arco da Operação Grilo, Indabira, Fruta de Leite, e eles, nós não podíamos fazer a regularização fundiária lá porque estava impedido judicialmente. Então, nós fomos até o décimo segundo, os dois, de lá daquela região, com IDH baixíssimo, não puderam receber a regularização fundiária. fundiária. Nós procuramos, então, o MP em Montes Claros para construir um acordo onde a gente pudesse retomar a regularização fundiária. O convênio de Rio Pardo e Santo Antônio do Retiro, ele é bom porque vai fazer uma varredura, como disse aqui também o Zé Ricardo, mas ele é inviável para o Estado inteiro. Você não tem como fazer, o ideal é que pudéssemos fazer, quem sabe um dia a gente consegue um programa de satélite que faça isso de forma rápida, mas não é fácil. Nós estamos fazendo a medição em Rio Pardo com a equipe extremamente capacitada que está lá, uma empresa muito boa, e quanto tempo que ela está lá fazendo a discriminatória em Rio Pardo? Como é que a gente vai fazer isso, eu dialogando com os promotores de Montes Claros, em todos os dez municípios? E, se for seguir a regra, em todos os municípios onde a gente for fazer regularização fundiária, como é que nós vamos conseguir fazer? O programa precisa de celeridade. Então, o que a gente estava acertando com eles é fazer uma leitura do que nós enxergamos em Rio Pardo. E, ao contrário do que muitos dizem, que a grilagem lá corre solta, o que nós encontramos foi uma média de 25 hectares por família. 97% de 25 hectares. Nós, então, tentamos fazer um acordo com o Ministério Popular de fazer por etapa. Vamos regularizar até 50 hectares, fazer uma titulação. Depois, até 100, fazer uma titulação. E, depois do 100, nós temos um freio legal também, que o Estado não pode avançar. O Estado tem que fazer ação discriminatória e mandar para a Assembleia Legislativa, para que ela, então, autorize o Estado a fazer a titulação até o limite de 250 hectares. Então, fazer esse processo em etapas em Rio Pardo nos pareceu ser algo que nos desse essa celeridade para destravar aquela situação ali. E, acima de 250 hectares, entregar para Deus, porque a lei não permite que a gente faça a regularização. A não ser por esses caminhos tortos que, lamentavelmente, existem, que são os usos campeão, as retificações. Por exemplo, deputado Jean, eu, quando cheguei na secretaria, nós tínhamos emitido 350 títulos até o ano 2017. 2017, 2018, nós emitimos algo em torno de 3.500 títulos. Porque as pessoas têm medo de tomar decisão. Às vezes, o pessoal fala assim, ah, o meu CPF que está aí. bem, meu querido, se você topou ser um gestor público, você tem que tomar decisão. É claro que você tem que tomar decisão cercada de toda a segurança necessária. Mas tem uma hora que você tem que tomar decisão. E se você fala, não, deixa aí, porque é meu CPF, aí você não toma decisão e quem precisa da política pública se larga. Mas, recebendo os processos que chegavam dos cartórios e da justiça, deputado Jean, eu comecei a perceber que tinha pedido de retificação de mil hectares, de uso campeão de mil hectares. E eu falei, olha, qual é a resposta que vocês dão para isso aqui? Não, a gente lança na base de referenciamento do Estado. Se não tiver dentro de nenhuma área arrendada ou pública conhecida, a gente manda dizer que não tem nenhuma manifestação. E daí o juiz ficava numa situação até difícil, porque se o Estado falou que não tem nada a ver com isso, o juiz, então, dava a canetada. mas, pasme, eu mandei criar uma rotina e dizer o que não tem matrícula é devoluto. Eu presumo que é devoluto. Mas você responder. Um belo dia chega uma decisão de um juiz, você não pode falar isso, não. Você tem que responder se é ou se não é. Como é que eu vou responder se é ou se não é? Quem tem que dizer é quem está pedindo. Se tem matrícula, é dele. Se não tem matrícula, é do Estado. É devoluta. Mas os juízes mandaram dizer que não, não valia. Eu não sei se tem uma outra decisão. Mas a que vale é isso, o Estado tem que responder se é ou não é. E aí é uma sacanagem da justiça. Sinceramente, desculpem aqui a expressão. Mas colocar essa faca no Estado desse jeito não dá. E aí eu não sei como é que andam, mas esses pedidos de retificação de uso do campeão são escandalosos. Eu, se ainda estivesse lá, continuaria respondendo a mesma coisa. Não tem matrícula, é devoluta. E o juiz que tome a decisão, porque ele quer uma posição do Estado, que o Estado não tem condição de responder, para ele, ele tira o desconforto dele e passa para a gente. Ora, se ele não quer tomar a decisão, não tome com base na ausência de informações de quem está pedindo. Está certo? Então, eu tenho essas coisas no Estado. As áreas arrendadas são outro escândalo. E eu também fui a algumas. E verifiquei uma situação também que o doutor André andou um pouco por ela aqui, mas que eu comecei a perceber que era um negócio sistêmico sobre as áreas arrendadas. A maioria das empresas originárias já não estão mais, e outras empresas estão grilando essas testes. Outras empresas. Não mais aquelas empresas originárias dos contratos. E, às vezes, pego um título de alguém que recebeu, como o André disse aqui também, e esse foi apenas um exemplo de muitas situações que existem no Estado, pedem retificação ou uso campeão e a justiça emite. O André também citou a situação do Rogério, que comprou as terras lá do... Como é que é o nome daquele grelheiro famoso? Meneghete. Que vendeu para esse cidadão 94 matrículas, matrículas, e ele comprou, eu imagino, de boa fé. Porque ele foi ao cartório, falou, essa matrícula daqui é... Então, está matriculado, está legal. Pagou uma parte, e depois foi contestado judicialmente. Os bens dele estão bloqueados, da filha dele, da mulher dele, mas a tragédia que virou a situação desse cidadão. Ele já nos procurou, nós procuramos também com o André e com o promotor lá de Montes Claros, encontrar uma saída que não encontramos. Então, essas situações geram uma insegurança jurídica também na região. Terrível. Mas, por trás de tudo isso, está o cidadão que nós regularizamos em grande escala lá, e eu espero que amplie ainda mais, que são aqueles pequenos que não têm nada a ver com essa briga dos grandes, mas acaba sobrando para ele de não conseguir a sua regularização do seu pequeno pedaço de terra para que ele possa ter até, e a gente viu isso muito, a sua autoestima ampliada. As pessoas, quando você entregava os títulos para eles, parecia que estava ganhando um menino. Da alegria que você via nos olhos das pessoas ao receberem do Estado o que nada mais era do que a obrigação nossa. Eu dizia para as pessoas, gente, nós estamos aqui cumprindo uma obrigação do Estado, nós não estamos fazendo favor nenhum para vocês. o Estado não tem o direito de se omitir diante desse cidadão que está naqueles rincões, e nós também, José Ricardo, quando fizemos o início da regularização, já terminando, nós fomos procurar nos cadastros da Rural Minas, onde é que estavam concentrados esses cadastros. e também 94%, 95% estavam no Jequitinhonha, Mucuri e Norte Minas. Por quê? Porque são as regiões mais pobres do Estado, que nunca foram olhadas. O resto não, o Triângulo, o Sul, é residual. Tem, mas é residual. A grande concentração está lá, onde as pessoas não têm acesso a quase nada e que o Estado não consegue sequer chegar lá. Então, levar a regularização fundiária é, sobretudo, levar a dignidade a esses trabalhadores que esperam que o Estado cumpra a sua obrigação em regularizar as suas terras. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Geraldinho. Nós queríamos registrar a presença do Pedro Aguiar, que é assessor do deputado federal Padre João, está acompanhando, Bernadette, que é assessora da deputada Beatriz Serqueira, e a Paula Oliveira, que também é assessora do deputado Patrusa Ananias. Vamos, então, ouvir Marilene representando a FETA-ENG, depois a gente dá início ao nosso debate. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa na pessoa do doutor Jean e da deputada Leninha e dizer que é uma satisfação grande estar com os companheiros e companheiras aqui, trabalhadores, trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares. Bom ver vocês demais. E pedir desculpa. Eu, como... Eu sou trabalhadora rural, agricultora familiar também, e, nas militâncias dos movimentos, do movimento sindical e da ASA, a gente tem acompanhado, vivido muito essas dificuldades. Essa audiência, na verdade, eu estava aguardando por ela já, com ansiedade, e eu quero aqui aproveitar e parabenizar o doutor Jean e nossa querida Leninha pela oportunidade do diálogo nessa audiência com o governo, que está sendo um dos principais espaços de diálogo, são as audiências públicas, tanto estadual como federal, para a gente estar conversando sobre as nossas demandas, as nossas situações. e eu quero agradecer, enquanto sujeito dessa ação, também agradecer o empenho de vocês. E não ouvi o Zé Ricardo falar, espero que ele tenha, já traga algumas respostas das reuniões que a gente tem sentado e conversado, mas, enfim, dizer que sobre a titularização, eu quero começar com o sentimento dizendo que sem o documento da terra a gente não tem nada, porque vai passar diversos anos sem o documento da terra, a insegurança que a gente vive é muito, e sem o documento da terra uma hora a gente pode não ter também um crédito, a gente pode não ter também as políticas públicas de acesso à água, de acesso à compra e à venda de alimentos, da produção, então o documento da terra ele é tudo, e a gente precisa avançar nisso, porque sem o documento da terra a gente não tem nada, tudo se torna insegurança nas nossas vidas. e aí é histórico desde que esse país foi colonizado e a gente sempre teve gente no campo e a gente sempre teve a disputa pela terra e a disputa pela terra também perpassa pela questão da titularização da gente que vive anos e anos, uma terra que vai passada de pai para filho e vai passando de geração em geração e a gente não tem a documentação. Então isso é uma situação muito grave que a gente precisa de fato atentar. Tem o esforço do governo em fazer isso, os governos anteriores também, mas nós que precisamos a gente sabe que ainda falta mais boa vontade política para que realmente as coisas aconteçam. Só nós quando a gente vive isso na pele a gente sabe o quanto ainda poderia ser feito e que não está sendo feito e que tem muitos entraves, como já foi dito aqui, que é da lei, mas também tem muitos entraves que é da boa vontade política que falta neste país. E aí a titularização, eu quero me ater à questão agora, a gente, nós, a federação, a gente recebe essa demanda todos os dias, quando eu digo recebe a demanda é porque ela é real e todos os dias a gente tem trabalhadores, lideranças nossas cobrando esses processos. E aí a gente tem feito muitas conversas com o governo, a gente tem sido recebido no governo para levar as nossas demandas, mas eu gostaria também de já cobrar aqui a devolutiva também dessas demandas que a gente está levando. Nem sempre a gente sai com a resposta e nem sempre a resposta também está chegando até a gente para que a gente encaminhe as pessoas que estão precisando desse retorno. E aí uma das questões agora que está sendo colocada é o convênio com as prefeituras para fazer titularização. Eu acho que isso é um processo importante, interessante, porque no local o nosso executivo e legislativo precisam assumir essas demandas também no município, mas a gente olha isso com uma certa ressalva também. Eu, inclusive, vejo que o governo, eu vejo que nós, movimentos sociais, nós não somos executores de política pública de fato. As políticas públicas que nós brigamos e conquistamos não somos nós que temos que executar de fato. Não vou falar, o governo está criando estratégias que não envolvem a gente no debate, não envolvem a gente para pensar como está sendo executada essas estratégias. Tudo bem, nós não somos entidades para executar, mas nós somos representantes do povo e nós sabemos a real situação no dia a dia, lá na roça, lá na ponta de cada trabalhador, de cada trabalhadora. E aí, eu acho que falta na proposta desse governo, na metodologia desse governo, de fato, a participação da sociedade civil organizada na construção. e aí, nós sentimos isso nos diversos âmbitos, inclusive agora, voltando a essa questão da titularização, o convênio com as prefeituras é importante, pode dar certo, pode, mas também pode dar muito errado. Quantas prefeituras dão conta de executar? Quantas prefeituras têm boa vontade de executar? Como vai ser executado essa proposta? que a gente sabe que a política ela perpassa pela conquista do voto, como que isso vai ser feito? E não houve uma conversa com as entidades da sociedade civil para minimamente saber como que vai ser e como que vai ser executado e como que a gente ajuda a construir isso. Não é executar, como que a gente ajuda a construir isso, a facilitar para que todas as pessoas que realmente precisam dessa política sejam, de fato, atendidas por elas. Então, essa é uma questão que incomoda muito a gente. E aí, quando a gente vê que nós temos os conselhos, que são o principal espaço de a gente fazer o controle social dessas políticas, mas também qual é a atenção que está se tendo os conselhos municipais e os conselhos estaduais hoje no Estado? Porque os conselhos municipais ficam muito a mercer também da política municipal. A gente dificilmente tem capacitações, dificilmente tem um processo de que realmente as pessoas se envolvam e consigam entender que local é esse e que espaço é esse. Agora, no Estado, a gente tem uma contenção de gastos que está dificultando a participação dos conselheiros, dos conselhos se reunirem. Então, vai ficando meio que mais difícil a gente entender essa proposta e como ela vai ser tocada sem o povo, sem o povo diretamente representado pelas suas entidades. E aí, com relação a isso, nós estamos falando de terra individual, mas também nós temos as terras coletivas. Qual é a proposta para a questão da titularização de terras quilombolas? Qual é a proposta da titularização para as terras indígenas? Qual é a proposta que a gente tem hoje para as diversas, para o povo geraizeiro, vazanteiro, para o povo que está lá em diversas situações? Porque olhar para a questão de terra hoje é olhar que eu, do lado do meu vizinho, o meu caso é diferente do meu vizinho. Então, o mesmo processo que é feito para a titularização individual, ela não é feita para a titularização coletiva. Como que isso vai se dar agora para a gente avançar nessas propostas também? E aí, a gente vai cada vez se pegando no embrólio que a gente precisa achar respostas para isso. E o governo precisa construir isso mais com a gente. Precisa sentar mais com a gente, achar os meios para que a gente também participe da construção e da proposição de novas propostas de encaminhamento para que se resolva a questão da titularização de terras de agricultores, terras de herança. Como assim? Nós temos a maioria do nosso povo, mesmo aqueles que têm terra de herança, o pai vai passando geração em geração, como que é feita. O povo continua sem documento, continua na prática sem terra. Então, para além dessa titularização de terras devolutas, a gente precisa pensar nessas diversas outras situações que estão aí e que a gente tem que achar alternativa. E aí, já não preciso nem dizer aqui da disputa que a gente tem com os grandes projetos, que, para eles, as coisas funcionam e, para nós, a gente não está funcionando. E a gente já está acostumado, tudo bem, a gente está acostumado a brigar. Nada vem de graça para a gente, nem o pão, nem a cachaça. A gente está acostumado a brigar. Mas, assim, a gente precisa trazer essa disputa que tem dos grandes projetos. Agora mesmo, a disputa lá da Ação, a mineradora, ali na região de Gromogol, mais de 2 mil hectares para a barragem de dejeto. E ali mesmo nós temos pessoas sem terra, nós temos disputa de terra, terras devolutas, terras arrendadas, na mão, inclusive, de políticos, e o povo não consegue. Então, a gente precisa, de fato, achar a construção. E, assim, dizer que nós, nós, povo, que precisa dessas políticas, que precisa da terra para viver, que precisa da terra para construir sua vida e dignidade na vida, a gente vai continuar lutando. Hoje é eu, amanhã vai ser meu filho, amanhã vai ser o outro filho. A gente, eu sei, o nosso caminho talvez seja viver anos e anos lutando para ter a titularização da nossa terra. Mas só que nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos continuar, porque a gente não desiste daquilo que é um direito nosso. A gente não desiste. Então, assim, novamente, aproveitando aqui o Ricardo Roseno, dizer, a gente precisa, vocês precisam abrir um canal mais direto de diálogo com os movimentos sociais organizados para que a gente possa contribuir, propor, ajudar, mobilizar e fazer com que, de fato, esses processos aconteçam e aconteçam para quem é de direito que está lá na punta. Então, é isso. E nós, movimentos de contrapartida, eu tenho certeza, falo pela FETAENG, pela nossa federação, mas todos os movimentos que aqui estão e todos os movimentos que se colocam na luta também estão à disposição para ajudar a construir isso. o que a gente quer é que os nossos direitos, é que a nossa vida, as coisas se resolvam. Então, é isso, meu muito obrigado e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e agradecer aos nossos deputados por essa audiência. Obrigada, Marilene. Nós vamos iniciar a fase, então, de debate. A gente gostaria que as pessoas já pudessem ficar nessas cadeiras de forma que usem essa tribuna, aquele microfone, para melhor também foco de imagem, de captação da imagem da TV Assembleia. Eu vou falar de três em três, que as pessoas vão se preparando. E é importante a pessoa repetir o nome, falar de onde veio, se é agricultor, se não está vinculado a nenhuma organização, se estiver, falar o nome da organização. Então, a primeira é Joeliza, depois de Joeliza tem Aurindo e depois Agnaldo. Agnaldo, vereador também de Capelinha. Então, vocês podiam, por favor, já puder usar aquele microfone da tribuna ali e já pudesse ficar nessas cadeiras aqui. A ideia são três minutos, que é o tempo que a gente tem, já são 11h35. A gente sabe isso mesmo, está todo mundo com fome, mas a audiência é sempre assim. No dia que tem audiência, a gente sempre retarda os almoços, mas é importante. Já viajar de tão longe, tem que falar, não é não, gente? E aí por isso que é importante. Depois de Joeliza, então, é Aurindo, já está aqui, e Agnaldo. Depois de Agnaldo, é Geraldo Caldeira, Geraldo, coordenadora também do Mastro. Bom dia a todos. No nome da companheira Leninha, eu cumprimento todos os deputados presentes. No nome da companheira UTI, eu cumprimento a todos que se faz presentes a essa reunião, inclusive nós, mulheres, lideranças do movimento sindical. Gostaria também, em nome de André, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Eu queria começar aqui parabenizando as companheiras do Alto Rio Pardo, que têm essa união bonita, e que outras regiões hoje estão se espelhando em vocês também para poder fazer essa mesma organização que é de caminhar juntos e lutar juntos. Mas nós sabemos que essa não é uma realidade apenas de Rio Pardo e Minas, é uma realidade do norte de Minas e também do Vale de Quiteonha. Então, como a gente tem esse espaço para poder debater, a gente não pode esquecer, principalmente do nosso quilombo Peixe Bravo, que está lá do lado, que também sofreu com esse processo de grilagem que não é citado nesses processos aqui. Então, eu gostaria de ressaltar e pedir que seja incluso, porque o povo lá já tem um quilombo demarcado, reconhecido, mas não tem a demarcação territorial. A outra questão é que nós temos do norte de Minas uma realidade que não só dá terra, mas também dá água. Eu venho de um município muito rico e, ao mesmo tempo, muito pobre, que é Riacho dos Machados. Nós temos lá a questão, além da questão fundiária, nós temos hoje a escassez da água e temos a necessidade urgente de regularização fundiária. Temos dois processos, que é um do quilombo Peixe Bravo e o outro da RDS Tamaduá Poções, que nessa região é o único lugar que ainda existe água nascente. O restante do município hoje não tem mais água, é abastecido por carro-pipa e o governo sequer lembra que ali existe camponeso. Por que eu falo que lá não lembra que existe camponeso? Porque essa luta nossa vem de muitos anos. A nossa realidade de regularização fundiária é um dos lugares que tem uma deficiência muito grande, onde as empresas conseguem regularizar seus empreendimentos na maior facilidade, inclusive uma de processo minerário, que os camponesos não foram ouvidos, porque nós dissemos muitas vezes em audiência pública que lá não tinha como a empresa daquela atuar no município e ela está lá se instalada onde o nosso município é abastecido por carro-pipa e lá tem água para poder lavar ouro. Então, é um espaço que eu não poderia deixar de ressaltar aqui essa indignação que eu trago aqui do meu município. Mas essa também é uma realidade não só de Riacho dos Machados. Existe a questão dos veredeiros que estão encurralados nas veredas, onde o plantio de eucalipto tem tomado conta e tem detonado com esse povo que fica encurralado nas veredas. Então, assim, eu acho que essa questão dessa audiência pública aqui é muito importante, mas ela precisa ser também ouvida ao povo e colocada em prática o que aqui nós debatemos. A questão fundiária do nosso país é uma das questões mais urgentes e que, se nós não tomar providências, sair do debate e ir para a prática, nós não vamos ter daqui a pouco nem terra e nem água para sobreviver. Porque nós sabemos que o processo que foi citado aqui que é o processo de uso campeão, é um processo que se parece muito bonito, mas tem servido muitas das vezes também para poder regularizar a terra de grilagem. E nós sabemos disso muito bem porque nem todo agricultor tem conhecimento e capacidade para poder conseguir chegar e fazer o processo de uso campeão. Então, são algumas regiões que têm uma necessidade urgente que sejam ouvido principalmente a questão dos camponeses e, inclusive, aqui, relato mais uma vez e peço que tenha esse olhar carinhoso com a regularização fundiária com foco na água que no nosso norte de Minas está ficando escasso e não só no norte de Minas, a gente já vê também a questão do sul que hoje não tem mais a quantidade de chuva. Então, deixo aqui o meu recado. Meu nome é Joelisa, sou agricultora familiar e estou aqui também representando o coletivo de mulher que também tem essa mesma preocupação que é da deficiência da água e da regularização fundiária. E trago aqui também mais uma vez a questão dos assentamentos, porque assentar as pessoas no formato que está se assentando é fazer o povo sofrer duas vezes, porque o povo assenta, mas não tem a regularização. Já tem muitos contratos vencidos no norte de Minas e o povo está lá e não sabe para onde caminhar. Onde hoje nós não conseguimos acessar mais nenhuma DAP devido que nós não temos mais o contrato que venceu e o governo nós não sabemos se vai fazer outro ou o que vai fazer. Então, a gente pede que essas coisas sejam resolvidas urgentemente e muito obrigada por ter tolerado esse tempo aqui. Obrigada, Joelisa. A gente acompanha pelo cronômetro ali que sempre zera. A Joelisa falou quatro minutos e pouco, mas a gente vai... Nós temos que ser solidários por causa do almoço, mas também acho que trazer questões objetivas também são importantes. Aurindo. Depois de Aurindo, então, é Agnaldo. Depois Geraldo. Bom dia a todos trabalhadores e trabalhadoras. Primeiro momento, agradecer a Deus por essa oportunidade desse debate que é de superimportância, que é da Mãe Terra, onde que traz todos os alimentos. E eu quero, em nome da deputada Leninha e o deputado Jean Freire, cumprimentar todos, a autoridade das mesas. Eu sou Aurindo, sou da comunidade de Lagoa da Pedra, município de Indaiabira, diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sou da comunidade tradicional Ribeirinho, de um lado, e Geraizeiro, do outro lado. E eu quero falar um pouco, a gente representou do Alto Rio Pardo, mas quero falar um pouco do município de Indaiabira para os companheiros e companheiras, porque lá a grilagem de terra nasceu no nosso município. Foi lá que foi alvo da grilagem. E é onde é que nasceu um formal de laranja também foi no município de Indaiabiras. Inclusive, nós temos companheira aqui que foi alvo desse crime, que acho que ela deve ter se inscrevido para falar também, imagino, se não estou adiantando. E o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, parece que eu já fui contemplado com algumas falas, mas não foi. Por exemplo, o secretário aí, o José Ricardo, não fui contemplado, acho que a gente só é contemplado a partir que a dor aliviar. Por enquanto, está muito na conversa, o Geraldinho já esteve lá no nosso município, já teve esse diálogo, uma roda de conversa lá, de diálogo, mas, infelizmente, a angústia dos trabalhadores continua. A gente só alivia a partir de que a gente tiver uma resposta para as perguntas que vêm de minuto em minuto. Como é que vai ficar as medição da Terra? E meu título que está preso, desde não sei quando, quando vai sair, a gente não tem resposta porque não depende da gente, a gente está na luta, mas depende dos companheiros também, do Ministério Público. E quero dizer que uma coisa importantíssima, eu não sei se foi de 2003 até 2015, o doutor, promotor Paulo Márcio, chamou a gente em Montes Claros, nós vêm lideranças, ele passou uma listragem para nós, para a gente revalizar quem eram os verdadeiros guerrilheiros, quem era porceiro, que era dono daquelas terras lá, e a gente olhou isso com carinho, mas, infelizmente, quando a gente acabou de fechar, o doutor Paulo Márcio foi transferido, não sei como é que foi, a gente ficou aí, como se diz, de pé e mão quebrados, sem ter a quem recorrer. Então, a gente tem todo esse levantamento, a gente sabe quem eram os verdadeiros guerrilheiros, inclusive, lá colocaram o nome de terra de Santa Luzia, Santa Maria, porque não foi achando mais nome para pôr nas terras, foi colocando, usando as santas, para fazer nome das terras lá, isso foi um absurdo. E eu quero terminar a minha fala dizendo, eu vou até passar um pouquinho, viu, Lenina, me desculpe aí, que a grilagem do município da Brilha continua, tem pessoas que estavam presas por a grilagem, tem pessoas que estavam foragidas pela grilagem, e estão cercando as terras lá de novo. E cercando uma área muito grande. E aí vem a pergunta que não cala, os agricultores perguntam para a gente lá no sindicato, para que estão cercando essas terras? Ah, se eu soubesse, se fosse fazer reserva, conservar as nascentes, beleza, mas eu sei que não é isso. Se fosse os próprios agricultores lá, os moradores que estiverem cercando para fazer seu pasto, para criar seus gatos, para gerar suas rendas, a gente estava conformado, mas a gente não sabe para que é isso, o que vai acontecer com essas terras. Então, pessoal, as autoridades, e o primeiro, eu agradeço, Leninha, por essa oportunidade, Jean Freire, de ter essa oportunidade, de essa audiência. A gente espera, o Jean Freire falou assim, na fala dele, falou assim, que a gente espera que saia daqui hoje com a resposta de data, horas e data de acontecer esse procedimento. e também colocamos à disposição, na fala da Marilene aqui, às vezes, a gente não dispensa a parceria da prefeitura, mas alguém também falou aqui no início que a prefeitura, ela corre risco de estar escolhendo os seus cabos eleitorais para ser beneficiado. E nós, trabalhador rural, a gente quer que a terra seja dos verdadeiros trabalhadores que produzem o alimento, que criam suas famílias. Tem pessoas... Acabou? Tem pessoas... Nós temos agricultor lá no Alto Rio Parque, pessoal do nosso município, nasceu e criou e está nas terras lá. Hoje nós temos outra regra que você não pode fazer um ADAPE, porque alguém falou, foi o Geraldinho, da regularização aí, de 25, 50 ou mais hectare. Para fazer um ADAPE, a regra da nossa região, que eu não sei se isso é normal, é de duas hectare acima. Tem pessoas que têm meia, que têm menos de duas hectare, não conseguem fazer o ADAPE. Como é que vai ser só as políticas públicas, como o Pronaf, a aposentadoria, sendo que a ADAPE é um documento e não pode ser só a ADAPE, porque a área de terra é desse tamanzinho. Sem falar dos conflitos, que já foi dito aqui também, de vários... Que a família vai crescendo, vai se casando, vai se formando, e monta o ano ali, que cada dia vai diminuir o seu direito. E não é que falta terra, não. Tem terra. O doutor André já começou a colocar ali, mas no município da Abira, parece que é 7 mil hectare, doutor André, que está lá disponível, o Estado querendo devolver, e os agricultores querendo essas terras, mas não tem uma solução. Mas a gente espera, pessoal, que dessa audiência aqui, e colocamos à disposição, o sindicato, o mastro, e eu tenho certeza que está à disposição para qualquer ajuda que for preciso, qualquer organização que estiver no alcance da gente, nós vamos colocar à disposição. E esperamos que saia daqui com resultado de confiança. Muito obrigado. Obrigada, Aurindo, Aguinaldo, e depois Geraldo, e depois Simvaldo, lá de Salinas. Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Aguinaldo Rodrigues Mendes. Nesse momento, eu sou vereador em Capelinha, MG. Eu estou aqui hoje. Se for falar da história de Capelinha, eu vou ficar aqui três dias falando sobre o relato da Operar. Eu quero aqui agradecer, primeiramente, o vereador Gilmar, que me convidou. Através do vereador Gilmar, o Jean Freire convidou o Gilmar para estar participando. E eu estou aqui junto hoje, trazendo nossa demanda. E quero aqui, também, em nome dessa casa, quero aqui, em nome da Leninha, agradecer também a todos. e também dar aqui as boas-vindas a todos os trabalhadores e trabalhadoras. É o seguinte, eu gostaria aqui de relatar sobre a situação que nós temos acontecido na nossa cidade, Capelinha. Só para entender e passar um pouco da situação lá, porque tem o lado norte e o lado oeste e o lado leste. Essa região, desses três lados, tem muita mudança de água. abundância bastante. E do lado sul, onde é que tem a plantação de alcalípte da Alperã, é uma seca total. Não é estranho? Não é estranho? E as pessoas antigas daquela região ali falaram comigo, pelas pesquisas que eu ando na região, que, antigamente, todos os cantos eram iguais. Tinha nascente para todo canto e hoje não tem. Aí, o que acontece? Quem saiu prejudicado com isso? Foi os trabalhadores e aquelas pessoas que estão dentro daquela comunidade. Eu vou só passar aqui as comunidades e vou ser mais breve possível aqui, só para adiantar. Uma das comunidades chama Macaúba, que está englobada junto com a área da Alperã. A outra chama Prata, a outra chama Conceição, Cabeceira da Conceição, Caiana, Campo do Boa, Invernada, Grilo, Santo Antônio, Santo Antonim, Bateria do Riacho, Espigão e Coque Ferreira. Tanto que o nosso deputado Jean Freire tem conhecimento que ele anda muito para a região nossa lá, que é Santo Antônio, Bateria do Riacho, ele sabe quanto cacica é lá, ele sabe como é que funciona, porque, de fato, ele anda lá, ele sabe. O que acontece? Esses dias, nós fomos convocados pelo presidente da associação do Santo Antônio do Fanado. Foi o vereador Gilmar, o Emílson, o Cimecânico, a Veli, junto com uma reunião com o pessoal da Operam e o presidente da comunidade. Eu achei uma baita sacanagem o pessoal da Operam falar que eles podiam fazer um contrato de acomodado para a associação, porque a associação vive englobada dentro da área da Operam. Mas, quando a Operam chegou lá, o povo já residia lá. Por que tem que fazer um contrato de acomodado? Eu até gostaria de passar, de fato, uma pessoa conhecedora, advogada, André, que, às vezes, ele podia responder para nós a situação. Você entendeu, doutor? Só para passar aqui, eu vou só fazer a correção. Nós, vereador da região, nós fomos convocados pelo presidente da associação para participar de uma demanda nessa comunidade, Santo Antônio do Fanado. E lá nós temos muita demanda, seca demais, porque o pessoal lá está englobado dentro da área da Operam. O que acontece? Esse pessoal já residia lá antes da Operam. Aí, o que acontece? Eles não têm o documento de posse da associação, da terra da associação. E o que acontece? Para eles adquirirem alguma emenda parlamentar, alguma coisa tipo assim, eles precisam de um documento ou, então, um contrato. Só que a Operam só passa o contrato de acomodado, de 20 anos. aí, em si, a comunidade bateu o pé e saiu de lá sem nada. E eu achei uma baita sacanagem com o representante do povo essa proposta da Operam. Eu gostaria de ter uma resposta aqui, que a gente está transmitindo ao vivo para a Capelinha, porque eu acho uma grande sacanagem da parte da Operam. Então, está bom. Vou só dar adianto aqui. Eu, o modo de interesse é o seguinte, eu sempre falo, eu acho que nós, de Capelinha, nós viramos escravos da Operam, porque essa área lá em si, a água em si, essas comunidades, não tem água de nada. E o outro lado da cidade tem bastante água. Eu vou resumir aqui, para ser o brembé, é possível, tem muita gente para falar. Eu gostaria de agradecer a todos e todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui. Obrigada, Aguinaldo. Geral, depois Simval, depois Francisca Maria Souza, representando o MAB também. Em nome dos trabalhadores lá do Alto Rio Par, de todos os trabalhadores aqui, eu cumprimento as nossas autoridades, que fazem parte da mesa, principalmente na pessoa do Dr. Jean e da nossa deputada Leninha. Gostaria de falar também do deputado que esteve presente, ele saiu Tadeuzinho, porque também ele buscou voto na nossa região. Na fala dele, ele nos compromete. Se ele realmente for nos comprometer, a gente sabe que é uma força a mais. E aí a gente precisa contar também com todos os deputados. Mas dizer assim, meu nome é Geraldo, moro em uma comunidade por nome de Manteiga, no município de Itaiobeiras, sou diretor do sindicato e faço parte da coordenação do Mastro, com vários companheiros que aqui estão presentes. dizer que é uma honra estar aqui, conversando com as autoridades, para que essa realidade chegue em um prazo mais curto. Porque a questão do título da terra, é que nem uma companheira falou aqui, é como se fosse um documento da identidade. Eu me falo assim, como se fosse minha carteira de habilitação e eu fosse um caminhoneiro precisar de transportar mercadoria. então, quantas pessoas eficazem a mercadoria chegar porque foi impedido, referente à questão da carteira de motorista. Então, é a questão do título. Quantas pessoas não conseguiram desenvolver a sua atividade porque não conseguiram o título? E aí, muitas pessoas falam assim, mas os trabalhadores são preguiçosos, porque está na terra e não produzem. mas nós que moramos no Alto Rio Pardo, que sofremos com a questão da estiagem, se você não tem o título, você não consegue pegar recursos, como é que você movimenta? Então, isso se torna difícil. A questão do título, ele é urgente. A companheira falou aqui que nós vamos acomodar, vamos, não pelo ódio, mas pelo amor aos nossos trabalhadores que lá estão, que não têm esse documento em mão. Isso a Marilene colocou muito claro aqui também, nós do movimento social estamos lá de braço aberto, porque são cidadãos que pagamos imposto e fazemos parte dessa sociedade. Então, precisamos que as nossas autoridades do governo se entendam e se esforçam num prazo mais curto de dar conta de poderem nos responder com essa ação de título na mão. Foi colocado aqui pelo secretário, foi muito bem falado, o Chará já esteve na nossa região, fez a parte que foi possível, se ficou a desejar, não é, Chará? Porque somos urbanos, a gente está sujeito às falhas, mas teve o esforço. Agora, um outro fato foi falado aí que é de subimportância para nós na questão da anistia. Nós que somos agricultor familiar, se precisarmos de anistia, nós teríamos que pedir também, porque são agricultores que moramos naquela região, como já falei, que está sujeito a estiagem, que planta dois, três anos, você perde, o financiamento que você pega, que você investe, você não tem ele. como é que você paga o banco? Isso, estou falando do agricultor familiar, porque as empresas, os empresários que estão pedindo anistia, eles têm outros meios, têm outros acessos. Nós que estamos lá no campo, com grande dificuldade, precisamos ser reconhecidos, assim como a Leninha, o padre Jean, o doutor Jean, falou muito bem dessa ação. Lembrei do pai de João também aqui. Então é preciso que nossas autoridades façam essa ação. E isso, Leninha, a gente agradece, e sabemos que nós, se precisarmos vir quantas vezes for possível, nós viemos, que os companheiros que levantamos lá, saímos lá de quatro horas da tarde, e estamos aqui de cabeça erguida para essa luta, para fazer acontecer aquilo que é do nosso desejo. Então é um pouco disso, e agradecer, e pedir a Deus que nos abençoe, que essa luta vá em frente, que o mais rápido possível nós sejam beneficiados. Valeu. Obrigada, Geraldo. Muito bem. O povo que viajou a noite toda, até agora, firme aqui na audiência. Então agora nós vamos ouvir Simvaldo, depois Simvaldo Francisca, depois Custódio de Almeida. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que nos concedeu a cada um de nós de estar hoje nessa audiência pública, que eu acho que é de muita importância para todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras. E assim, desejando a todos um bom dia, a todos e a todas, e em nome da nossa companheira Leninha, dos nossos deputados, representantes aqui na mesa, agradecer por essa oportunidade, e também pedir a Deus a benção para cada um de nós, que estamos aqui reunidos e pensando em voltar para as nossas casas daqui um pouco. Eu sou Simvaldo, eu sou da comunidade Curralinho, a 30 quilômetros de Salinas, sou trabalhador rural, e hoje eu sou diretor financeiro do Sindicato do Trabalhador Rural de Salinas. E é um honra a gente estar aqui, nesse debate, aprendendo e ouvindo os nossos companheiros, o que é importante e interessante para a nossa região. A questão dos títulos da área rural, eu gostaria de me lembrar aos nossos companheiros e companheiras que nós temos também título da área urbana, que os nossos trabalhadores começam, sede na roça, com o tempo, eles veem a necessidade também de ir para a cidade para ficar mais perto do médico, mais perto da farmácia, mais perto dos seus desejos de comprar as suas coisas com mais pequena distância. E aí, normalmente, eles economizam para ter a sua casinha também na cidade. E muitos deles têm a casa e também não têm o documento. E, por notícia, ter averigado os documentos, nós temos em torno de 400 e poucos títulos prontinhos, mas, infelizmente, nós não temos o acesso de pegar esse documento. Já vieram alguns de lá, viam o documento prontinho e eles não podem pegar os documentos. Então, eu deixo aqui esse apelo para as nossas autoridades, se puder, tomar essa posição por nós. a todos. Muito obrigado e uma boa volta para as nossas casas, se Deus quiser. Obrigada. Ouvi a Francisca. Depois, custódio. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui presente no meio de tantas pessoas de boa vontade. E, em primeiro lugar, em segundo lugar, gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa em nome da deputada Leninha. E também gostaria de cumprimentar todos os trabalhadores em nome dos presidentes dos sindicatos. Eu sou Francisca Maria Souza, venho lá de Muzelo, do município de Indaiabira. Então, eu saí de casa desde ontem seis horas para estar aqui presente nessa audiência. Mas, para mim, é uma alegria de estar aqui numa audiência que vai falar de todos os nossos interesses e de nossos direitos. Que é onde que vai falar da regularização das terras. Aonde que muitos dos nossos trabalhadores ainda são infelizes por não ter o seu título em suas mãos. Quando fala das ocupações que o doutor André colocou, dos 44 que foram titulados na nossa área, ainda ainda existem embargos dos nossos títulos. Que foram embargados por conta de algumas mal-vontades das pessoas, porque a nossa terra foi titulada por nossa própria conta nossa, que a gente contratou um engenheiro que foi titular a nossa terra. Aí, cada um deveria estar ali presente na hora de marcar todos os lotes, por falta de boa vontade de alguns, embargou o título. Então, neste momento, sobre as terras devolutas, a gente já vê em várias audiências, juntamente com a pastoral da terra, e quando falava das terras devoluta, o que os representantes do governo e as empresas falavam? Que onde aquelas terras já teve manocultura de eucalipto, que ali não produzia alimentos. Mas o que eles pensavam? Eles pensavam ali que não era terra para os pequenos trabalhadores, mas poderia passar para as grandes empresas para fazer manoculturas, não só do eucalipto, como o café. Onde o café, que é produzido, ele é exportado para Alemanha, enquanto os pequenos trabalhadores que ali estão não ficam com nada. E, para finalizar a minha fala, eu gostaria de dizer e perguntar, porque a nossa área que foi de herança, como foi falado aqui, nós somos oito herdeiros, e aí nem todos têm um título dessa herança. E aí eu vou sair daqui feliz de saber que um dia nós vamos ter um título, para cada herdeiro daquela terra vai ter um título. Então, a minha fala, uma coisa que eu gostaria de dizer que eu esqueci é falar sobre a grilagem que eu fui alvo da grilagem de terra. eu, como funcionária pública, já tinha todos os meus dados lá, e aí eles podiam me colocar e querem tirar a minha pequena área, que era só de 16 hectares de terra, ele queria levar nos grilos. Então, eu agradeço a todos pela presença e muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Dona Francisca, Francisquinha. Custódio, depois José Severino Dias, já podia ficar perto da mesa, depois José Severino, Adeilso, Coutinho. Desde já eu saúdo a todos com boa tarde e agradeço muito hoje pela primeira vez conhecer a nossa querida deputada Leninha, que foi eleita com grande prazer e com muita honra e não só ela, mas toda a tribuna que aqui está. Meu nome é Custódio, sou de Itaiobeiras, Minas Gerais e quero também apresentar o companheiro Noé e o companheiro Joelle, que é uma das pessoas que estão sofrendo a mesma consequência que eu estou. Nós lutemos com grande garra junto com a nossa família compremos uma propriedadezinha ali também depois dos documentos tudo pronto está aqui por exemplo eu não sei aonde está por causa de pessoas má que estavam roubando terra na nossa região mas eu quero dizer que a nossa propriedade ali chamada fazenda Bom Jardim ela não foi grilada não ela foi comprada com a luta do suor de nossos filhos nossas esposas e com muita luta principal ali na propriedade minha eu consegui abrir quatro postos de cisterna trabalho o ano todo construímos duas casas de laje mas não é terra que foi grilada foi terra comprada então a gente pede aqui a deputada Leninha e os companheiros que lutam para que devolvam o nosso documento que se encontra preso sem nós dever nenhuma culpa né então eu não vou tomar muito tempo que eu sei que tem também companheiro né e por isso eu quero agradecer o nosso companheiro gerado que é o presidente do sindicato de Itaiobeira que é uma pessoa cuidadosa que foi na minha casa e na casa dos amigos para poder avisar que tinha esse encontro aqui hoje então através da boa vontade dele nós estamos aqui e eu agradeço a presença de cada um que aqui se encontra presente né obrigada seu custódio obrigada pela contribuição José Severino depois Adeilson depois de Adeilson Armindo bom dia a todos primeiramente primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ele me deu desde ontem viajando saí de casa duas horas da tarde hoje estou aqui quero agradecer a Deus pela oportunidade que Leninha nos propôs aqui nessa nessa casa para deixar registrar o meu recado da minha comunidade que onde o doutor André falou mais de 400 famílias que depende da água depende da terra por isso hoje eu estou aqui em nome da minha comunidade Sobrado e a comunidade Curral Novo que depende daquela área que tem 1.128 hectáreas para uma reserva onde nós já faz 20 anos que nós estamos protegendo lutando para preservar essa água sem a terra não existe água por isso eu quero pedir as autoridades aqui presentes da Secretaria do Governo de Minas Gerais para que olhem para essa comunidade essas duas comunidades implanta e dá esse título de uma reserva onde os nossos advogados já têm os conhecimentos e hoje eu quero levar para a Secretaria do Governo a esse recado que nós precisamos dessa reserva nós não vamos abrir mão dessa reserva já fomos chamados no foro aqui em Belo Horizonte a uma audiência e o juiz da reforma agrária não deu a eliminar vendo que nós temos direito e nós estamos lutando não por mim mas por o meu neto de oito de um ano de idade eu não sei se eu chego lá em casa Deus sabe mas eu quero lutar até o fim e quero deixar o recado que as autoridades os deputados nossa deputada Leninha e outros deputados que estão me ouvindo agora pela televisão toda a comunidade que estão aqui presente vamos lutar por esse mundo pelo nosso estado de Minas Gerais nós precisamos da água nós precisamos da terra por isso os senhores secretários de governo registrem isso nessa grande reunião nessa grande audiência que nós precisamos dessa reserva que fica localizada no município de Rio Parque de Minas na comunidade de Sobrado muito obrigado a todos obrigada José Severino Adeilson depois Armindo e depois Cida Ana Aparecida de Souza boa tarde a todos meu nome é Adeilson Coutinho resido na comunidade de Moreira município Rio Parque de Minas Minas Gerais nascido naquela comunidade e o povo vem sofrendo desde 80 82 com a monocultura do eucalipto agora com a legitimação das terras particulares eu pergunto ao Estado aos responsáveis como vai se dar a área coletiva a área que o povo sempre teve em mãos para coletar frutos para a área de recarga das nascentes onde estão secando e morrendo vivem tantas pessoas e como vai ser a continuidade disso e que prazo nós temos resposta teremos sobre esse documento onde é a área pública de todos se é como reserva como o companheiro que acabou de dizer ou se vai se dar um documento em nome de associação qual a resposta nós queremos essa resposta para o nosso povo obrigado obrigada de Ilson Armindo depois Sida boa tarde a todos companheiros e companheiras cumprimentar a deputada Leninha deputada Jean Freire em nome deles cumprimentar todos os componentes da mesa meu nome é Armindo Augusto eu sou dirigente sindical ainda né comecei no movimento sindical lá no alto lá em Rupado em 84 e a partir daí eu sempre tenho envolvido nos movimentos sociais passei pela direção da FETAEN passei pela direção da Unicapes Nacional e hoje eu estou presidente da Copessan Copessan é a cooperativa de agricultores familiares que nasceu lá na comunidade de Santa Maria e hoje a gente tem base em Minas Gerais a gente além de organizar a produção dos agricultores do município a gente faz assistência técnica também por esse estado da fora uma das preocupações que a gente precisa talvez que vocês nos ajudem os deputados o representante do governo está aqui o Zé Ricardo é fazer uma outra audiência pública com o Ministério Público e com os juízes porque nós sabemos que em toda a região do Alto Rupado existem milhares de títulos prontos para ser entregues e não foi entregue por uma trava jurídica a partir em Rio Pardo por exemplo a gente sabe que tem milhares de títulos prontos a gente acompanhou desde 89 90 gastando dinheiro público para fazer discriminatório em Rio Pardo a última varredura que foi feita agora em todo o município e pelo que se não tirar a trava jurídica que tem ninguém vai receber esse título e gastou milhões de reais públicos lá e por que a trava jurídica por causa da ação grilo aquela ação da grilagem e nós agricultores e agricultoras não somos protagonistas da ação grilo tem que caçar culpados e aí a gente tem que fazer uma audiência pública com o judiciário para mostrar para eles que nós não temos nada a ver e que não precisa impedir a gente vê eu tenho conversado com os outros secretários eu tenho conversado com o doutor Zé Ricardo e a trave jurídica que não está que não vai não está deixando caminhar nossa cooperativa a gente fez um contrato com o governo estadual nós temos nós estávamos em 1585 hectares essas essas hectares elas magiam oito comunidades rurais nós ela é a área de amortecimento do parque estadual Serra Nova o nosso contrato com o estado não era um contrato para exploração econômica foi um contrato na intenção de fazer realmente regeneração do cerrado das nascentes tem oito nascentes lá que no período do eucalipto ela foi disseminada aliás dizimada as nascentes hoje já voltou as oito nascentes a correr e a gente abastece mais de duzentas famílias com a proveniente da recarga e da preservação dessas 1585 hectares de cerrado essa terra é do estado é arrecadada já é estrada tem uma matrícula no nome do estado e uma das propostas a proposta nossa é que por essa terra está lá em é mageando essas comunidades é uma área de recarga do é próximo ao parque é um parque estadual de serra nova é uma área que está quase ligada à reserva oficial da água boa a reserva de água boa a nossa proposta é para fazer uma unidade de conservação nessa área até o ano passado quando a gente ainda tinha um entre aspas um contrato com o estado era respeitado essa área com pequenas ações que a gente fez a cooperativa sem recurso mas com pequenas ações que a gente fez voltou a água para 200 famílias e tem mais de 15 anos que não seca essas águas a gente quer que faça essa 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 conservação para que a gente possa continuar tendo a água as famílias mais de 200 famílias que usam continuar tendo essa água e não tem invasões a partir do ano passado que a gente saiu de lá da área a gente não tem mais o domínio da área a gente já vê desmate a gente já vê fogo a gente já vê seca para todo lado então a gente precisa do governo de Minas até é do governo sabe o doutor Ricardo a gente precisa de o senhor que está na Secretaria de Arradamento Agrário nos dizer quais os caminhos para a gente propor a efetivação dessa unidade de conservação lá na nossa região muito obrigado um grande abraço a todos obrigado Armindo Cida depois é meu vindo lá de São João do Paraíso depois de meu vindo Antônio Rodrigues que é diretor da Associação de Moradores de Lagoa Dourada em Itaiobeiras Boa tarde a todas e a todos boa tarde Leninha em nome da nossa deputada cumprimentar a todos presentes eu sou Ana Aparecida sou diretora de reforma agrária e meio ambiente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo eu venho aqui para entregar para a deputada Leninha um requerimento não vou ler vou passar para ela espero que a gente possa ter uma resposta que ela considere esse requerimento porque nas últimas vezes que foi entregue o título de terra lá em Rio Pardo o secretário Manoel Costa convidava só o prefeito para poder participar levava para a casa dele fazia churrasco então foi isso que aconteceu nessa grilagem de terra então eu falo sem medo mas que possa incluir o sindicato nessa comissão para poder estar participando dessa entrega porque o sindicato tinha todo o trabalho toda aquela luta e na hora do melhor ele deixava o sindicato de fora nem sequer lembrava na hora de compor a mesa para poder fazer essa entrega desses títulos então que o sindicato possa participar que a gente já tem nomes para ser indicado para participar dessa comissão viu Leninha e um outro assunto também que eu não sabia fiquei sabendo hoje que essa proposta de estar vendendo as terras que é nossa que eu acho que Rio Pardo não vai admitir essa proposta de vender esse maluco desse deputado que está com essa ideia de vender as nossas terras para poder fazer asfalto nós precisamos sim do asfalto mas que seja feito de outra forma dessa forma e tomando o que é nosso é nosso direito nós queremos lutar e ir até o fim nós queremos o asfalto sim mas não dessa forma em troca das nossas terras porque sem o asfalto nós vivemos e sem as nossas terras nós assim que já está perto dos 50 anos a gente pode não precisar por muito tempo mas tem nossos filhos nossos netos que vão vir que precisa das terras para sobreviver o asfalto a gente já viveu até hoje a gente pode acabar de viver sem ele mas que possa levar em consideração eu vou levar para lá essa proposta e esse doido desse deputado ele vai ser manjado lá conosco por causa dessa ideia doida dele viu e aí uma boa tarde para todos que façam bem aproveito dessa reunião obrigada Cida a gente queria fazer também o subsecretário Zé Ricardo tem outro compromisso com o governador e agora já são meio dia e 18 e a gente então queria que as pessoas daqui sejam mais objetivas no sentido da gente tentar ainda contar com ele nas considerações finais já voltou ao vivo aqui da TV Assembleia porque a gente estava gravado o anterior que vai ficar disponível mas agora a gente voltou ao vivo da Assembleia Legislativa então é meu vinho que já está aí depois Antônio Rodrigues depois Valdeci uma boa tarde a todos a todas em primeiro lugar eu agradeço a Deus por essa oportunidade quero cumprimentar aqui a nossa deputada Leninha demais pessoas aqui da mesa falar para o senhor secretário São João do Paraíso não é diferente dos outros municípios onde tem muitos títulos retidos tem muitas famílias precisando ainda de fazer seus documentos e ainda não tiver oportunidade também dizer que a gente fica muito preocupado tem muitas empresas que estão já venceu ou está vencendo os contratos já tem outras pessoas apoderando dessas terras enquanto os pequenos agricultores estão esperando receber suas terras de volta já tem outras empresas que foram fruto das empresas grandes que já está apoderando das terras eu falo isso com consciência porque eu tenho presenciado muito nosso município e outros municípios também inclusive da Iabira porque se for assim não vai ter discriminatória nunca porque quando sai da mão de uma empresa já passa para os outros trabalhadores pequenos agricultores ficam sem a terra muito obrigado obrigada meu vino Antônio Rodrigues depois Valdeci boa tarde boa tarde a todos e a todas em meu nome agradeço a deputada Leninha e todos aqui da mesa gente eu moro em Itaiubeiras sou diretor do sindicato sou presidente da associação e eu moro numa comunidade que chama Lagoa Dourada três comunidades tudo por lagoa Lagoa Dourada Lagoa Grande Lagoa Seca também está passando por esse mesmo motivo as pessoas precisando dos títulos de terra para que eles possam fazer seus documentos até mesmo para receber os seus benefícios e sem esse documento como é que eles vão receber os benefícios então eles não vão receber nunca esses benefícios por falta de documentação então o pessoal lá fica cobrando da gente e aí cadê os títulos de terra que já tem vários tempos vários anos que está aí e esses títulos ainda não chegaram nas mãos dessas pessoas então a gente pede aí para o secretário também pede aí para a nossa deputada Leninha para que faça essa força para que a gente pessoal possa receber os títulos de terra e a gente também passa para outro motivo eu não sei mas eu vou demorar mais um pouco nós passamos um motivo por plantação de eucalipto quando nós falamos do nosso cerrado nós moramos lá numa comunidade que tem bastante piquezeiro o cerrado está lá mas também a gente fica preocupado quando a gente preserva bem a natureza preserva bem o piquezeiro o nosso cerrado o governo libera para que os plantadores de eucalipto possam plantar eucalipto no meio do piquezeiro acho que isso é sacanagem gente porque o pique é um fruto da terra o pique aonde que tem uma produção boa agora que começa esse tempo e o pique é acabado com o eucalipto eu acredito assim que nós precisamos deputados os secretários pensar bem nessa realidade porque o pessoal que vive no cerrado também vive de lá porque lá não é só o pique lá tem o Raticum lá tem o Jatobá lá tem o Coquinho e lá tem a Mangaba tem outros desversos uma biodiversidade que é muito importante para o trabalhador rural porque o trabalhador rural deve ir lá para que ele na época apanha todos esses frutos para que possam produzir então eu acredito que precisamos olhar muito isso olhar essas empresas que às vezes chega nos encurrala como se fosse gado e eles saem numa boa fazendo toda a brambura derrotando o nosso cerrado e aí faz uma grande derrota lá e deixa lá e a mão dará e nós como não ficar ficar lá no cantinho não isso não pode acontecer e também nós não vamos deixar que isso passe impune então a nossa dignação das três comunidades de Lagoa Dourada Lagoa Seca e Lagoa Grande mas também as outras comunidades também que estão passando por esse motivo então muito obrigado e uma boa tarde a todos obrigada nós vamos ouvir Valdeci depois é Gilmar depois de Gilmar é Geraldo Santana de Abreu boa tarde a todos e a todas meu nome é Valdeci sou lá do município de Indeabira sou agricultor familiar já fui presidente do sindicato já fui secretário de agricultura e nesse momento quero agradecer a nossa deputada Leninha por essa iniciativa dessa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa que é a importância muito grande para nós agricultor e agricultura familiar eu só queria colocar o pessoal que nós estamos falando aqui o nome do Alto Rio Pardo o Alto Rio Pardo nosso está na região do semiárido esse semiárido não foi nós que causou não quem causou foi as grandes monoculturas de alcalipto das grandes empresas que hoje nós estamos na região do semiárido então quando nós falamos das grilhas de terra já falamos da situação que está os títulos de terra nossa então quem é que está sendo mais lesado no Alto Rio Pardo são Dayabira e Fruta de Leite que são mais lesados respeito essa titulação de terra por causa dessa grilagem então quando nós vemos nos outros municípios comentando aí que está indo lá ainda vai medir as terras e tudo e nós Dayabira nem notícia temos de se medir as nossas terras então os companheiros já colocou aí na frente Dayabira então nós lá não somos nós que grilamos as terras não fomos os agricultores que grilou a vez quem fez os títulos de grande área de terra de grilagem nem foi talvez o pessoal tanto de Dayabira foi dos outros municípios vizinhos que nem tinha sua propriedade lá conseguiu medir terra em nome deles e foi naquele momento que nós temos aí mais de oito anos na época eu era presidente do sindicato que surgiu essas denúncias o nosso advogado doutor André nós temos a oportunidade de vir junto com a companheirada em Montes Claros junto com a promotoria debatendo sobre essa grilagem de terra e até hoje a justiça não tem a iniciativa de punir esses grileiros quem foi grileiro ou quem foi grileiro e nós os trabalhadores nessa situação então não foi essa situação que está eu queria no momento essa parceria foi uma grande parceria que nós tivemos com a promotoria que é um grande parceiro e nós temos que agradecer muito esse trabalho que nós voltamos com a promotoria que se não fosse isso hoje não existia mais terra na Abira de agricultor ele já tinha passado a mãe toda essa terra de lá então a grande importância que teve a promotoria mas até hoje falei antes até hoje ninguém puniu ninguém de quem grilou quem deixou de grilar então por isso que a gente pede nesse momento o nosso secretário que está aqui do estado que vê com o governo essa situação que nós estamos vivendo lá da Abira na região do Alto Eupardo que nós podemos nós adquirirmos nossos títulos dessas terras dos agricultores e agricultoras que nós podemos ter um grande trabalho no nosso município ou nossa região então por isso que a gente está aqui pedindo a todos autoridade junto nós não estamos cansados os companheiros acabaram de falar sempre de lá ontem estamos aqui nesse horário não estamos cansados não nós estamos aqui para defender nosso direito e lutar pelos direitos nossos agricultores e agricultoras da região do Alto Eupardo muito obrigado obrigada José Gilmar depois Geraldo depois doutor Marcos e por último José Silva lá de Moutum pois bem muito boa tarde a todos eu estou com o vereador vereador Gilmar Santos pela cidade de Capelinha eu gostaria aqui de aproveitar e agradecer a autoria desta audiência deputada Leninha e o convite feito pelo deputado Jean Freire para que eu estivesse aqui nesse dia participando desse que é muito importante a gente estar aqui para cobrar esse direito constitucional do direito à terra e é o que traz dignidade a muitas famílias parabenizar aqui a todos os trabalhadores rurais que levam esse estado e esse país para a frente eu gostaria de salientar a situação de Capelinha que desde 2010 são 280 processos que já estão até anexados aqui eu gostaria até de tirar uma cópia depois protocolar junto à comissão para que tenha a questão do nosso município também de Capelinha e em agosto de 2018 foram cadastrados mais 500 processos para a legitimação de propriedades rurais no município de Capelinha esses processos já foram feitos todos os levantamentos a gente aguarda que seja dada a definição dessa situação mais breve possível contar aí na representação do Poder Executivo José Ricardo e Geraldinho que se fazem aqui presentes para cobrar e trabalhar nessa questão não sei se Capelinha vai se enquadrar nos critérios que foram apresentados que serão para dar atendimento a alguns municípios primeiramente mas atentar também para a questão da qualidade dos serviços a ser contratado com certeza como foi dito vai ser feita uma licitação e lá no município eu tenho conhecimento de muitas propriedades que foram legitimadas há algum tempo e só que a demarcação das áreas coordenadas está tudo errado uma terra entrando na outra a outra entrando no um e aí vira aquela briga porque minha cerca está ali a outra cerca está lá então isso aí tem que ter uma qualidade no serviço prestado porque senão gera outros transtornos futuro na questão também do quantitativo da área porque a gente sabe que é um problema que está acontecendo muito com muitas pessoas lá também e só falar aqui também a questão da situação realmente que a gente tem que alertar até o deputado Jean Freire nos tocou nesse sentido da situação da empresa Peran lá no município sim de Capelinha porque depois gostaria até que vocês anotassem aí para vocês quem não viu procurar ver o documentário por detrás da cortina verde feito pelo CAVE de Turmalina aquilo ali foi um abuso que aconteceu na nossa região os tratorões com os correntões devastando tudo piqui que é uma madeira de lei foi tudo derrubado aquilo que não foi derrubado foi morto pela sombra do eucalipto então nessa reunião que aconteceu na comunidade de Santo Antônio que eu também estive presente a empresa através dos seus representantes ali alegou a gente tem isso gravado que eles têm a propriedade eu perguntei das terras que são utilizadas pela Peran no nosso município quantos por cento são de propriedade da Peran ele disse 100% eu tenho certeza que não é isso aí vem desde a década de 70 com o programa de desenvolvimento a gente precisa rever isso aí porque são terras devolutas hoje o município está impedido de crescer em uma determinada região porque ele está cercado pelo eucalipto o município pode fazer a desapropriação mas como que ele vai fazer a desapropriação se a área no meu entendimento ela é do governo não é de propriedade da empresa então está dificultando o crescimento dos municípios e aproveitar para cobrar também a questão da regularização dos títulos urbanos também que afeta muito a situação aí de todos os municípios muito obrigado pela oportunidade obrigada Gilmar Geraldo Santana depois Marcos de Souza e por último José Silva Ferreira Oi gente uma boa tarde em nome de a deputada Leninha e o doutor Jean eu agradeço a todos aqui que me convidaram e estão participando aqui aí eu quero falar aqui um doutor ou o secretário aí subsecretário José Ricardo é porque o senhor falou de todos os municípios e nós não fomos citados o município de Gomorra aí lá o estado já teve lá já mediu cadastrou 250 pessoas e famílias né e a gente quer saber se o estado vai voltar como é que vai ser se vai continuar porque o prazo se tem prazo para voltar porque essa área lá são 11 mil e tantos hectares e até hoje estão lá dizer assim a gente não tem autorização nenhuma não tem como mandar né chega qualquer pessoa invade qualquer pessoa entra lá para dentro né inclusive até policial entra lá para dentro agora esses dias mesmo policial entrou lá na área arrancou a arma lá deu vários tiros correu com várias pessoas que já estavam dentro da área cercou a área e está lá hoje essa área cercada pelo policial de montes claros sabe como é que fala chama André o nome do doutor André ali né o chará do André ali então essa pessoa chegou lá invadiu essa área e correu com os outros estava lá dentro arrancou revolta deu tiro lá então a gente fica sem poder mandar não pode reclamar não pode fazer nada então eu gostaria assim que o estado tomasse uma providência mais rápido né porque daqui um dia não tem nem como né essas áreas não outro chegou lá cercou lá mais trezentas e tantas hectares plantou eucalipto eucalipto já está quase na época de corte e não tem a gente não pode chegar reclamando porque o cara como é que você vai reclamar o cara caçando o que aqui pode dar até uns tiros na gente lá né aí essas coisas e lá é como o menino falou as empresas chegam plantam eucalipto cortam aqueles piquizetes todos acaba porque lá para nós o piqui nós falamos que é o ouro do cerrado porque já carregamos vários caminhões lá de piqui quando é na época da safra do piqui é uma uma renda que a gente está perdendo né inclusive a empresa que está lá hoje a plantar ela tem três máquinas a máquina faz o o o serviço do do município todo não tem mais serviço nenhum para os trabalhadores que estão por ali né aí acabou eu mesmo tinha dois três caminhãozinhos velhos que eu trabalhava lá na região não tem mais serviço porque as empresas chegou tomou conta das áreas plantou eucalipto as nascentes secaram todas né então o meu o que eu tinha de falar era isso muito obrigado vocês obrigada precisamos apurar essa denúncia né trazida aqui solicitar na assessoria para a gente verificar a denúncia trazida para a gente tomar as providências é Marcos e depois José Silva Marcos de Souza doutor Marcão bom dia a todos e todas primeiramente agradecer a Deus pela presença nossa aqui aprendi com o companheiro Sivaldo ali né nós viemos de muito longe e estamos deveríamos estar cansados não estamos estamos por conta da luta agradecer agradecer a deputada Leninha deputado Jean pela iniciativa também de estar aqui presente fazendo essa provocação e eu queria aproveitar a presença do secretário e vou falar o que eu falei com ele lá presente numa reunião recente que o governador Zema fez uma excelente escolha é um profissional capacitado teve uma experiência a nível de território nacional na questão da Amazônia e com o resultado tratando exatamente desse tipo de questão de forma que isso aqui para eles para ele é fichinha governador Zema está de parabéns pela escolha da pessoa dele e para a equipe dele eu tenho certeza que a gente vai colher frutos e aproveitando o embalo também que foi falado aqui a presença do Ministério Público lá em Montes Claros agradecer através da CIMOS aqui presente o esforço que o MP fez o Geraldinho é testemunho disso do doutor André do tanto que a gente conseguiu caminhar enquanto pôde e encontramos o entrave exatamente no governo do estado de Minas que eu acho que dá para andar então eu vim aqui para fazer uma proposta que eu acho bastante viável eu entendo que é possível a gente pegar eu estava falando com o senhor assessor da possibilidade da gente priorizar as questões que estão judicializadas aí você já enquadraria a questão da Operam que foi falada aqui a questão que foi proposta aqui por Valdeci e se não me engano por mais os dois companheiros são questões que a comunidade de Muzelo a comunidade de Muzelo pode ser tomada como exemplo a partir de iniciativa da comunidade vendo a omissão do estado a dificuldade que o estado tem operacionalmente fez a ocupação do território dela provocou a judicialização da questão e tivemos a oportunidade de fazer um belo acordo para a comunidade entendeu então eu acho que são iniciativas que devem ser levadas em consideração hoje como os operadores do direito aqui sabem o novo Código de Processo Civil está tomando a necessitativa de chamar para o acordo todas as questões inclusive aqui no Tribunal de Justiça de Minas tem um espaço específico para tentar achar uma solução pacífica das questões de respeito à questão socioambiental especificamente dos grandes conflitos aqui em BH a gente sabe questão de moradia então é um espaço privilegiado para a gente poder encaminhar algumas já bem complexas mas que lá a gente já viu soluções como essa de Muzelo ser resolvida então fica aqui a proposta se é possível a gente priorizar e se possível mais ainda se o Estado puder tomar iniciativa de chamar muitas das vezes o autor da ação fica intimidado de se ele chamar para um diálogo ele estaria forçadamente cedendo algo o outro lado idem se o Estado de Minas puder tomar iniciativa de chamar ou para a mesa de diálogo que já existe lá e a partir da mesa a partir do conhecimento das questões da complexidade da situação a gente poder estar encaminhando fica a proposta muito obrigado obrigada doutor Marcão último inscrito Zé da Silva Ferreira boa tarde a todos companheiros companheiras principalmente que compõem a mesa aqui a minha finalidade aqui também o meu nome é José Silva Ferreira sou do município de Mutum sou diretor do sindicato presidente da associação e assentado pelo crédito fundiário o que foi debatido aqui a gente dá para perceber que de fato esse pesadelo que tanto esperamos que se transforma em realidade porque eu acho sim porque porque que as coisas dificultam para os trabalhadores os pequenos trabalhadores e facilita para o outro o porquê tanta desigualdade social eu acho que a falta de consciência falta de amor o que mais trabalha é o que menos recebe porque que a torneira só seca só seca dos lados pequenos quantas e quantas vezes a Marilene aqui é prova disso ligo para ela direto o respeito desse processo o porquê que uma pessoa para ter acesso a um documento da terra para sustentar a família sustentar o estado o município ele é escravo do serviço e o serviço é escravo dele nunca que se forma um cidadão uma cidadã fica distante da realidade sofre a vida toda e não tem dignidade de sobreviver eu acho acho não o trabalhador de forma em geral ele precisa de respeito e ser valorizado principalmente né todos os representantes do governo deputado vereador vereadora tem que levar esse processo a ser concretizado eu acho já chega né por causa de que que o governo estadual federal obriga eu fazer uma coisa mas sendo aquilo que eu preciso de fazer não me dá oportunidade nós estamos aqui discutindo a questão da regularização da terra preciso ter mais lutar mais ainda porque a pessoa recebendo a documentação da terra ela tem que fazer o cadastro ambiental tem que fazer vários processos porque se eu não comparar também o andamento fica descarto do mesmo jeito então a luta é muito maior do que nós pensamos e quando eu falo isso eu falo com consciência porque eu sou filho de trabalhador sem terra fui sentado pelo crédito fundiário você precisa de ver o tanto de valor que tem a pessoa que trabalha na terra e tem a documentação e apesar a nossa região lá é tudo da agricultura familiar tudo é pequeno trabalhador e tudo produz e tudo está nesse processo aqui tanto faz as vilas lá que deixa de acessar o recurso do governo federal por causa das vilas não está com a documentação legal já pude participar desse processo então fica a pessoa mendigando e tem que pedir quase esmola para sobreviver isso é uma falta de respeito onde é que está escrito na lei que eu tenho que ter mais ou eu tenho que ter de menos tudo bem pode ter mas eu acho que o valor tem que ser igual acesso à saúde educação quantas e quantas pessoas lá a gente vai eu visito lá a gente vê pessoa que chega a chorar porque não pode dar uma dignidade suficiente o filho e a filha lá no campo precisa também de engana de proprietário para pedir um contrato para dar garantia ele dá garantia uma ou outra fica descalço então eu acho que cada representante que está aqui cada deputado que está aqui teria que olhasse com carinho que esse pesadelo transformasse em realidade se não tem dinheiro gente descubra uma fonte onde é que tem e por prova está aqui nós fizemos cadastremos as pessoas está aqui com todo o processo cadastrado aqui fizemos reunião com as pessoas lá tem uns três anos está aqui tudo cadastrado aqui e aí eu estive na prefeitura no dia de sair para cá e fui lá e conversei com o prefeito a respeito disso tanto faz dos proprietários que não tem a legitimação da terra e tanto como as vilas que deixam de crescer o município deixam de levar mais mais liberdade para as pessoas lá na vila tudo isso é atrás de vida tudo isso gera pobreza no estado no município e na comunidade eu acho se nós trabalhar com essa com essa coletividade se o estado não tiver dinheiro vão fazer parceria o prefeito propôs de trabalhar junto com o movimento sindical a respeito desse processo fazer parceria e assim por que não o estado e o governo federal eu acho que não é difícil tem que ter boa vontade então a gente tem muitas coisas para falar aqui mas Deus já a gente agradece a oportunidade então vamos ver se nós faz esse sonho virar realidade porque o povo já chega de sofrer porque esse proprietário que está aqui esse processo que está aqui o pai já foi o filho do pai já foi o filho de ele está lá tudo produzindo café sem uma guia sem uma nota fiscal vai para o NPS como é que ele vai adquirir ele vai ficar mendigando para o mundo afora e ficando toda calejada de trabalho o que sobra para ele é só a morte obrigada vamos ver com carinho Deus já muito obrigado isso obrigada Zé Silva lá do STR de Mutum nós vamos passar para as considerações finais algumas pessoas estão abrindo mão por causa do horário e é justo porque nós estamos com fome e nós temos votação no plenário às 14 horas nós também estamos com o horário apertado a gente passa para o doutor André por favor eu só gostaria de protocolizar aqui formalmente perante a presidência dessa comissão duas petições que a gente acha que são casos emblemáticos de grilagem de terra uma através de retificação fraudulenta e outra através de uso campeão para que a presidência tome as medidas que julgar cabíveis os trabalhadores quando reivindicam quando pressionam o Estado em vista da regularização fundiária ao mesmo tempo faz isso mas também apresenta soluções em 2011 numa audiência da comissão de minas e energia esse mesmo coletivo que solicitou a realização dessa audiência pública aqui da comissão de direitos humanos apresentou na época uma série de sugestões dentre elas e eu também quero protocolizar a cópia das notas taquigráficas seja encaminhada a secretaria de regularização fundiária dentre as sugestões para evitar a grilagem a fraude através da legitimação de terras devolutas os trabalhadores reivindicaram a participação dos sindicatos até por conta da experiência que já tem naquela da instrução dos processos administrativos de aposentadoria dos benefícios previdenciários então eles querem participar para conferir a legitimidade daqueles que estão recebendo os títulos de legitimação de terras devolutas e eu acrescentaria aqui como sugestão primeiro é que a gente considera que foi um grande retrocesso a extinção do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais o ITE antes era Rural Minas o ITE foi criado por conta da Grilar da Operação Grilo foi extinto em vez de punir os culpados acabou com o órgão e a gente acha que isso é um retrocesso porque é muito difícil a administração pública na direta lidar com essas questões então a sugestão é que possa ser recriado um organismo talvez até com o mesmo nome de ITE com a atribuição de arrecadar gerir e distribuir as terras públicas uma outra sugestão para o secretário é priorizar a regularização fundiária dos territórios tradicionais conforme já foi colocado aqui por algumas pessoas muitas comunidades tradicionais geraizeiras quilombolas que já se auto-certificaram auto-se definiram e estão lutando pelos seus territórios muitos desses territórios são compostos de terras devolutas e por fim é uma sugestão também para que a secretaria possa realizar procedimentos discriminatórios em áreas onde há atividade minerária por exemplo na região do Alto Rio Parra do Grão Mogol Padre Carvalho Fruta de Leite Novo Horizonte a SAM já tem a perspectiva de conseguir a licença prévia já para o início do ano que vem então aproveitar e fazer o procedimento discriminatório dessas áreas dos polígros minerários destas empresas e por fim já encerrando a gente teve uma reunião com o ouvidor geral do Tribunal de Contas do Estado do Valangelo ele está pensando também realizar um evento tipo um coloque um seminário para discutir a questão da governança de terras devolutas ou terras públicas do Estado de Minas Gerais e com certeza vai ter uma parceria desta comissão e também da Secretaria de Regularização Fundiária Obrigada doutor André as sugestões que ele trouxe a essa comissão provavelmente vão se transformar em requerimentos e pedidos de providências da minha autoria juntamente com o deputado doutor Jean e outros parlamentares aqui da casa não dá para retornar agora doutor André a gente vai analisar com cautela mas com certeza além dos dois processos apresentados tem sugestões que você trouxe na perspectiva do debate com o governo do Estado e com outros órgãos aqui do Estado com a palavra do senhor Zé Ricardo subsecretário de Regulação Fundiária aqui do Estado Bom antes de tudo eu gostaria mais uma vez de agradecer deputado pela oportunidade eu acho que é um momento ímpar principalmente no início de um novo governo uma equipe nova e que a gente vai medindo a temperatura e o esforço no sentido do caminho do melhor caminho para a gente atingir o objetivo e uma coisa ficou clara aqui é que o objetivo tanto nosso do governo tanto da Assembleia como de vocês aqui ficou claro aqui que é o mesmo todos nós queremos caminhar no sentido de uma gestão efetiva das terras do Estado mas se há muito a ser feito tanto no sentido de legislação quanto no sentido de trabalhar em conjunto para a gente poder atingir o nosso objetivo e que a gente tem não é doutor André uma série de entraves que a gente tem que estar superando primeiro eu queria falar da questão dos títulos a deputada comentou que esse ano nós entregamos 276 títulos lá em Minas Novas a gente aqui no dia 18 de outubro eu encaminhei para a Secretaria de Governo um e-mail para o governador comunicando da entrega de 531 títulos até o dia 10 de dezembro e aqui estão contemplados os municípios de Teóflotone Itaobim Frei Gaspar Novo Cruzeiro Setubinha Caraí Minas Novas Araçuaí Bocaiúva Montes Claros Monte Azul Porteirinha Espinosa Gameleiras Serranópolis de Minas Simonésia Iapu Arinos Januária Conceição do Mato Dentro Santo Antônio de Jacinto e Baldin então são 531 títulos que a gente já já está já agendou né a gente está aguardando só o retorno do governador e certamente o primeiro passo vai ser comunicar os deputados né os prefeitos é os nossos parceiros nos municípios gente sindicato dos trabalhadores né e demais sindicatos prefeitura municipal em até todos são parceiros para a gente chegar até esses agricultores beneficiários e é entregar os títulos é então 531 mais 276 que a gente entregou e a gente está publicando essa semana né Pedro 300 novos títulos a gente está publicando para o edital de vista então a gente deve conseguir fechar o ano aí com mais de mil títulos na forma é eu queria nesse momento sabe Geraldinho a gente deu continuidade a uma metodologia que você teve coragem de implementar o nosso objetivo assim que nós chegamos na secretaria né e com o olhar técnico orientado pelo governador né é da gente buscar eficiência buscar efetividade buscar aproveitar aquelas pessoas que estavam ali produzindo né dar continuidade né mas ao mesmo tempo o desafio da gente avançar no sentido de fazer mais né então foi isso que nós fizemos nós aproveitamos grande parte da equipe quantos cabiam né em relação a quantidade de cargos que a gente tinha né e eu queria mais uma vez te cumprimentar aqui pela coragem né que o gestor tem que ter em sentar lá e passar a caneta nos processos né de modo que a gente consiga chegar ao final na entrega dos títulos também é é é é reforçar aqui o a nossa ação que a gente não faz nada sozinho né então as prefeituras ematé sindicatos trabalhadores e demais entidades lá do município é queria falar um pouco aqui dos arrendamentos né até o deputado Jean perguntou aqui no começo como é que estava isso os contratos né então gente e eu respondendo o deputado eu respondo uma série de perguntas e de questões que vocês colocaram aqui né grande maioria sobre os arrendamentos é é um esse é um passivo que nós encontramos né quando chegamos lá na secretaria o o governo anterior também encontrou essa situação é o governo desde 2016 não recebe pelos arrendamentos em função de uma de uma de um questionamento da advocacia geral do estado sobre a metodologia até então aplicada para a cobrança desses arrendamentos é o que que nós fizemos logo no começo do ano se eu me engano no final do mês de fevereiro nós apresentamos para o governador numa reunião de secretariado a situação são 96 contratos é com são 96 contratos com em torno de 22 empresas perfazendo uma área em torno de 250 mil hectares com situações diversas e que o estado tem que ter uma ação efetiva qual que foi o que que nós fizemos até então geraldo nós montamos um grupo de trabalho a partir de uma resolução que foi publicada para montar um grupo de trabalho esse grupo de trabalho desenvolveu uma metodologia a gente está publicando agora essa metodologia descrita por esse grupo de trabalho que em resumo vai fazer o que a gente está montando um processo administrativo esse grupo já está trabalhando nós estamos montando instaurando na verdade um processo administrativo para cada contrato a equipe nesse momento está num trabalho de juntada de documentos de materiais escaneando abrindo um SEI para cada processo administrativo e a gente vai estar juntando documentos ao mesmo tempo a gente está numa discussão da cobrança como será essa cobrança já que a metodologia anterior foi questionada pela GE e o formato que era trabalhado até então nós fizemos uma planilha de cálculo ele se torna inviável insustentável o pagamento então nós estamos trabalhando também numa metodologia de precificação para cobrar as empresas e trabalhando aí numa metodologia de decreto de preço público para que a gente possa aplicar a essas empresas que estão hoje ainda explorando a terra é bom a gente ressaltar aqui que a gente não teve a gente pelo menos não tem registro de nenhuma devolução oficial de terras oriunda de arrendamentos para o governo do estado ou seja hoje e nos processos administrativos o estado está encarando que aquelas áreas lá são de responsabilidade das empresas e tudo que está acontecendo nelas vai ser cobrada em um determinado momento pelo estado todas essas terras deverão ser objeto de arrecadação já que não existe um instrumento válido e também deverão ser objeto de destinação e cada processo administrativo vai estar orientando a forma de arrecadação e a forma de destinação em função da situação de cada terra em cada região então a gente não está parado a gente está caminhando é uma situação que é muito delicada como eu falei a situação da posse ela tem valor jurídico mesmo que não tenha um instrumento mas existe a posse da empresa ou daquela entidade se a gente abre uma ação discriminatória ela é complicada a gente tem que pensar muito antes da ação discriminatória que a gente começa na forma administrativa e ela cai quase que todas na judicializada e aí são 10, 20, 30 anos e a gente está trabalhando sempre no sentido de ter uma resposta o mais rápido possível mas deputado com relação a essas terras devolutas é isso que a nossa equipe está conseguiu avançar até o momento eu queria inclusive fazer um convite a Assembleia e demais a FETAENG já esteve lá conosco já algumas vezes hoje a gente está a nossa subsecretaria é ligada a CEAPA a Secretaria de Agricultura nós estamos funcionando no décimo andar vocês gostaria de fazer um convite de forma que vocês conhecessem a nossa estrutura é uma estrutura enxuta mas muito funcional e a gente está trabalhando com muito planejamento sabe deputado deputados a nossa a nossa ideia é que 2020 vai ser um ano que a gente vai estar trabalhando de forma mais redonda em função desse aprendizado de 2019 desse planejamento e daquilo que a gente precisa construir e aí vem o nosso pedido da construção coletiva o executivo como diz o nome ele executa aquilo que a lei que a lei orienta a gente não pode andar nem acima da lei nem abaixo da lei e todas as questões vinculadas as questões fundiárias elas são bastante complexas e a gente precisa realmente e aí vai o nosso pedido mais uma vez com relação a modernização da legislação para que o executivo possa avançar mais uma vez fazendo referência aqui ao antigo subsecretário Geraldo hoje todas as as nossas questões que nós estamos opinando com relação a lei já acontece com base numa ação que já está em andamento ou seja a regularização fundiária ela esteve parada do período de 2011 até 2015 em 2016 o governo retomou a regularização fundiária e que caminhou no governo anterior agora o nosso objetivo é dar continuidade e com base nessa experiência acumulada a gente avançar em termos de eficiência no sentido de a gente conseguir entregar mais e sempre com muita segurança eu anotei aqui gente são quatro páginas que eu anotei as questões eu acho que eu não consigo responder todas agora mas eu faço compromisso deputado da gente estar junto com a nossa equipe respondendo as questões aqui de forma mais apropriada e encaminhando para a senhora aqui mas uma questão que a gente gostaria de estar mencionando a gente teve uma visita lá do doutor André com sua equipe essa visita foi muito boa no sentido de que nos trouxe bastante informações a respeito da prática da realidade lá na região a questão da retificação diária a questão da grilagem do uso capião da fraude nos títulos anteriores tem uma outra questão que nos preocupa muito é o parcelamento na regularização fundiária para se adequar a política a questão do parcelamento e aí envolvendo familiares então são questões que a gente está agregando a nossa metodologia no sentido de mitigar ou de diminuir a possibilidade de fraude na regularização fundiária ou seja na entrega do título de domínio por parte do Estado Geraldinho já falei bastante aqui Ministério Público também agradecer inclusive o feedback que nós tivemos no chamamento público e que a gente já está aplicando no sentido da análise dos municípios a questão do IDH a Fetaeng a Marilene a questão da boa vontade política e ela afirmou aqui que tem sido recebida por nós queria pedir compreensão nesse começo de governo de montagem da equipe estruturação mas a demanda lá de da Codevasf nós estamos trabalhando recebemos já essa semana uma correspondência da Codevasf pedindo mais informações nós estamos preenchendo lá os documentos e mandando para a Codevasf existe sim a boa vontade do Estado no sentido de atender aquelas famílias que estão lá naquela propriedade tornando aquela terra produtiva inclusive a gente entende que é vontade também da Codevasf na destinação daquelas terras aqui você comentou uma coisa com relação a convênio com prefeituras na metodologia atual a gente não tem convênio com prefeitura a gente tem a prefeitura como parceiro o cadastro é feito por um servidor público estadual e aí a matéria é parceira nossa na confecção desses cadastros eu comentei com relação a prefeitura no sentido do desenho de uma nova proposta para a gente conseguir atingir um número maior de agricultores e aí da possibilidade mas de uma nova estrutura que a gente vai estar discutindo aqui o melhor modelo o melhor formato buscando sempre gente essa parceria e atuação de todos que estão lá na base a atuação do conselho municipal vai ser fundamental na negociação que nós estamos fazendo com o Ministério Público para Rio Parto a ideia é que tenha o respaldo e a chancela do conselho municipal em cada título que será emitido na região Armindo com relação a destinação da terra da área para a questão ambiental a gente vai estar conversando com o IEF a gente já passou inclusive um shape para o IEF de todas as áreas de modo que o IEF demonstre o interesse e aí fica até mais fácil no sentido da destinação e a gente considera que a gente pode avançar com o IEF num tipo de classificação da área para preservação mas bem como com a utilização dos povos e comunidades tradicionais no sentido dos extrativismos então é uma possibilidade terceira gente são muitas questões aqui mas eu queria dizer aqui que Mutum Capelinha e Gromogol estão contemplados agora no pregão de georreferenciamento que vai acontecer agora no dia 7 de novembro é um pregão que tem previsão para atender a regularização fundiária em qualquer região do estado é uma ata de registro de preço com 17 lotes e que já passou por todas as etapas de questionamento então agora já está agendado o pregão e os municípios que demandaram e questionaram que já tiveram alguma ação lá da regularização fundiária seja audiência pública seja o cadastro e até alguma outra ação de gel vocês podem ter certeza que vocês estão contemplados no chamamento público com o peso de nota e que com certeza vai estar colocando vocês num ponto estratégico lá da da seleção e da priorização dos municípios do mais eu vou encerrando por aqui pedindo desculpa para quem eu não dei conta de responder mas foram inúmeras participações mas eu tive que cuidar de registrar tudo aqui e vou sentar com minha equipe e fazer a resposta a cada um de vocês em respeito ao interesse de cada um de vocês o deslocamento e participação dessa audiência pública e registrando aqui que eu tenho que sair daqui a pouquinho porque eu tenho uma conversa com o governador porque a regularização fundiária se tornou nesse governo um projeto estratégico e eu tenho 15 minutos com o governador para apresentar ao governador o que nós realizamos até agora qual o nosso planejamento e um acompanhamento um gerenciamento intensivo com a presença do governador o governador esteve em Minas Novas fazendo entrega de títulos lá ele teve uma fala dizendo o doutor Dian esteve lá com ele teve uma fala dizendo que gostaria de ser o governador que mais entregou título até o momento então isso aí virou desafio para a gente e nós estamos trabalhando nesse sentido mas reforçando mais uma vez nós não fazemos nada sozinho o executivo não faz nada sem a assembleia sem os movimentos sociais sem as representações dos agricultores sem o judiciário sem o ministério público e mais uma vez agradecendo essa oportunidade para a gente estar aí iniciando deputada um processo de construção coletiva para que todas essas questões que foram colocadas aqui e que vire aí orientação para o governo para a assembleia a gente está avançando nessa pauta que é tão importante tão cara para a agricultura mineira e bem como tão difícil que a gente precisa estar caminhando juntos no sentido da gente avançar obrigado obrigada Zé Ricardo conforme o artigo 125 a presidência prorroga por 20 minutos essa reunião eu queria passar rapidamente as considerações sinais para o doutor Jean para a gente fazer o encerramento obrigado deputada Leninha vou ser bem breve quero cumprimentar todos os companheiros aqui da mesa obrigado pelas falas todas elas contribuíram muito para o enriquecimento da nossa audiência obrigado Zé Ricardo parabéns pela condição que você está tendo diante do trabalho já que você vai estar com o governador leve para ele isso e diz que nós acreditamos que ele vai ser o que mais entrega sabe aquela história quando a gente vai em leilão ou então é melhor falar que a gente duvida a gente vai em leilão a gente não dá um pé de acordo e fala não você não vai levar não para fazer esse desafio a gente quer sim que cada governo espero que o que vier depois dele seja o que mais entrega ou não seja preciso mais entregar porque já entregou todas mas muito obrigado a vocês todos doutor André eu quero depois mesmo que a gente tenha aqui as notas taquigrafas mas se você pudesse nos fornecer essa organização que você fez uma fala belíssima também muito enriqueceu aqui cumprimentar a todos vocês os vereadores aqui de Capelinha parabéns por estar aqui presente o Agnaldo e o Gilmar como você falou Agnaldo a gente conhece a região e aí não tem que falar que não é daquele jeito a gente já viu e o pior é você ver ali em cima uma barragem imensa mas imensa para molhar o eucalipto enquanto o mesmo rio lá embaixo não tem água para a Chapada do Norte e outras comunidades isso é um absurdo parabéns pela ação de vocês por estar aqui presente queria cumprimentar meu amigo Agnaldo de Pado Paraíso muito obrigado por sua presença também Geraldo Santana cumprimentando ele cumprimento todos vocês e bom retorno para casa e não acha que hoje como eu falei aqui o companheiro que falou ali que a gente pediu datas a luta é assim a luta como o André colocou ali várias audiências várias audiências para debater o mesmo assunto e com certeza essa não será a última com certeza nós ainda vamos ser precisos mais mas se não lutar a gente não consegue um grande abraço para vocês muito obrigado obrigada doutor Jean eu queria nas considerações finais chamar a atenção para duas coisas secretário uma a forma como estava sendo feita o processo via sistema eletrônico parceria com a EMATER ela conferiu uma fé pública importante coibiu fraudes na entrada do programa então o que a Marilene colocou com relação a prefeitura que é importante é um parceiro importante mas a gente sobretudo em ano eleitoral algumas pessoas também já denunciaram ano eleitoral a gente fica temeroso com relação a presença da prefeitura às vezes ditando regras ou nos processos então acho que a gente tem que tomar cuidado com isso e lamentar a secretária eu queria inclusive fazer um apelo olha dos mil títulos que vocês vão emitir nenhum para a região do Alto Rio Parto nenhuma das cidades aqui presentes que viajaram a noite inteira saindo daqui com essa sensação então o apelo que eu faço a equipe e ao senhor senhor não você Zé Ricardo é que na projeção para 2020 que Rio Pardo seja uma prioridade não é possível que essa região seja penalizada mais uma vez já ficou por causa da operação Grilo porque suspendeu a operação como disse aqui sem punir mas penalizou o povo que ficou com os processos todos parados aqui então por isso eu creio que para 2020 nós queremos voltar um debate nessa casa que você seja o portador dessa mensagem de que vão retomar o processo de titularização para Rio Pardo para os municípios que aqui do Alto Rio Pardo que aqui vieram se a gente sair daqui com esse compromisso seu eu queria que você antes de nós vamos fazer o esforço apesar da chamada para os municípios nós vamos garantir minimamente que com recurso do tesouro com a parceria dos sindicatos as organizações que a gente consiga em 2020 que as cidades do Alto Rio Pardo tenham o compromisso de serem titularizadas é até junho nós podemos é isso? período eleitoral até junho nós podemos período eleitoral isso não pode é mas há mecanismo então nós aí Zé Ricardo a gente quer esse compromisso aqui da região do Alto Rio Pardo mas também tem Itapeva tem aí outras regiões os viradores de Capelinha que estão aqui o Agnaldo lá de Padre Paraíso também obrigado pela presença mas é importante a gente sair daqui achando que valeu a pena ter viajado toda noite que valeu a pena estar aqui nesta manhã e ser acalentados por uma boa notícia tem uma sugestão aí de ampliar essas comissões locais além da prefeitura incluir também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais nessa comissão é uma sugestão como outras que vieram aqui acho que há de considerar toda a nossa proposição aqui nessa manhã há de considerar que os que aqui vieram pudessem de fato ouvir isso e como compromisso Joeliza isso quilombo do peixe bravo nós vamos pegar todas as proposições dos participantes e tentar dar tratamento para cada uma delas encaminhando para o subsecretário ele se comprometeu de dar tratamento a cada uma delas nos respondendo sendo bastante sincero que é isso que a gente quer nós queremos sinceridade e transparência na relação não queremos ser empurrados durante muitos anos é possível é, não é, não é entendeu? acho que é isso que a gente também sempre espera então eu não sei se Zé Ricardo publicamente pode pelo menos colocar esse pedido nosso dessa audiência que a cidade do Alto Rio Pardo seja inclusa nesse processo já que esse ano me parece que não há possibilidade então a questão de Rio Pardo e mais dez municípios a gente tem um empendimento por força de do ação judiciária que tem uma ação civil pública e que paralisa toda a ação de regularização fundiária nos onze municípios qual que é a ação que nós estamos fazendo o Geraldinho começou lá atrás com a varredura de Rio Pardo em acordo com o Ministério Público nós já tivemos dois, duas vezes com o Ministério Público esse ano porque a varredura está concluindo agora e a gente está começando a desenhar com o Ministério Público como é que vai ser a forma da regularização fundiária isso aí vai culminar num TAC que é a forma de acordo entre o executivo e o judiciário e orientado pelo Ministério Público para a gente caminhar na questão da regularização fundiária que irá nesse primeiro momento ter atuação em Rio Pardo mas o nosso impedimento o impedimento do executivo ele acontece em função dessa ação civil pública que nos impede de fazer regularização fundiária os dois contatos que nós tivemos com o Ministério Público as duas reuniões terminaram no sentido de avançar para a regularização fundiária então gente há uma vontade grande do Ministério Público e também do Executivo então acredito deputada que em 2020 a gente já consegue já começa em Rio Pardo caminhar no sentido da regularização fundiária conforme plano de trabalho acordado com o Ministério Público e com o Judiciário então o desafio é aceito pelo Executivo e a gente vai trabalhar nesse sentido obrigada nós também dessa comissão estaremos também junto com o Judiciário aqui de Minas tentando fazer conversas e reuniões no sentido de acelerar os processos lá a gente então agradece agradeço muito ao Zé Ricardo subsecretário agradeço a Marilene da Fetaengue a Geraldinho ao Jonas representado do Ministério Público Lucimara da Fetraf doutor André advogado das comunidades do Alto Rio Pardo a TI aqui representando o movimento articulado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Alto Rio Pardo agradecemos a presença de todos e todas que tenhamos um bom retorno que Deus abençoe na viagem de volta e cumprida a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares de modo especial o doutor Jean deputado Tadeuzinho e o João Magalhães que passaram por aqui convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde obrigada a todos e todas aplausos 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 Aplausos